E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, ó, se liga como é que o Negão treina, ó. Ô Jamal, segura aqui esse celular aqui, ó. Segura ele mais próximo aqui do microfone aqui, ó. Você não pode dar direito, não? Oi? Você não pode dar direito, não? Não, só, todo mundo batuca, caralho. Se liga com o meu treino, ó. Vai? Tá mandando pra mim segurar, ó. É, segura assim, ó. Só pra... Se liga, ó. De novo. Me perdi, ó. Caralho, me perdi. Então o treino de cima não tá dando certo, não. Me perdi, tem que treinar mais, né, mano? Ó, vamos lá, ó. Deixa eu acompanhar o seu. Ó, olha aí, ó. Quem conhece a música já denuncia a idade, velho. Deixa que eu acompanhe isso daí, mano. Isso aqui é anos 80 na veia. Na veia... Na veia veiosa aqui, ó. Forever Young. Obrigado. Quero tocar um Boca Louca? Que porra de Boca Louca? Quero tocar um Boca Louca? BPM por minuto, vai, vamos ver se você tem. Vai, caralho, 80 BPM por segundo. Vai, toca aí. Boca e Boca Louca, mano. Não sabe nem o que dá os batimentos por minuto. Começa aí, mano. Que batimento? Eu só quero Boca Louca. Tocar uma Alphaville. Quer que eu canto enquanto você toca? Ela mexe comigo. Desse jeito, vai longe, velho. E o pior é que não sabe. É assim mesmo. Vai mais pra trás aí, vai mais pra trás aí. E a outra metade é lá. Bate no pandeiro que nem homem, mano. Não, tem que fazer só isso. Não estoura aqui. Não estoura não, deixa eu ver. Bate aí pra eu ver. Toca aí, toca aí. Não estoura não, ó. Não estoura não, pode ir. Eu botei compressor no bagulho. Mano, acompanha aí, vai. Calma aí. Calma aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, engraçado é ele, né? Ele fica tipo assim, ó. É agora? É quando eu entro na corda. É quando eu entro na corda. É agora. Quando ele vai jogar bem, ele taca a mão pra cima. Aí ele, ele fica assim. É agora. É agora que eu entro na corda, tá ligado? Vai, vamos lá, vamos lá, vai. Vamos ver se você pegou a mão. Já tem 15 dias que você tá tocando pandeiro aí. E nada, né? Vamos lá, vai. É, tá quase, né? Não, de novo. E alguém sabe o que o senhor tá tocando? Tô tocando Forever Young. Ah! Forever Youngs. Tô tocando Forever Youngs. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Um, dois, três e... O que é isso? já se perdeu, já se perdeu, já se perdeu, já se perdeu, você se perdeu na hora do Let's Young, do Let's of Five, mano, tá ligado? Nós dois, ela mexe comigo, puta, deixa eu lembrar aqui essa porra, mano, cara, você vai ter que colocar nota pra tocar com a boca louca, que tipo de pagodeira assim, velho? Mano, boca louca não dá pra sair, né, mais que droga, né, tira dentes, não dá pra tocar o boca louca, mano, vamos ver se eu lembro, vai. Ah, não vou lembrar não, mano. Coloca aí, tem as notas aí? Acho que tem, caralho. Que é Google, mano, a gente não vive mais na fase do Ginga Brasil. Caralho, Ginga Brasil, só quem é milianos, hein? Ginga Brasil, só quem é milianos vai saber o que é. Vai. Ela mexe comigo, não tem alguém, não sabe. Ginga Brasil, só quem é milianos vai saber o que é. O cara vai sair da tumba pra pegar a noz, velho, cê é louco, tira. Forte abraço aí pro mano que morreu, como era o nome dele? Era o Renatinho, né, mano? Renatinho, caralho. Renatinho, Renatinho. Ô, mano, esse CD do Boca Louca aí vendeu, hein, irmão? Puta merda. E aí, mano, só doendo os ouvidos aí, tá ligado? Sabe o que eu ia falar? Aí que ainda toca assim ainda, ó. Ainda toca? É que você tem que gingar, né? O que você ia falar? Não, ia falar pra nós falar da PEC no começo porque faz sentido. Por quê? Porque, tipo assim, quem abre a live e não assiste a live toda, não vê a gente fazendo da PEC na metade. Quem não assiste a live toda, mano? Acabou a live, certo? Aí vai ter as pessoas que assistem depois. Ah, tá. As que assistem depois, às vezes não pega a partir da gente falando da PEC. Ô, nego, então é pra já, é pra já aí, ó. Nosso patrocinador aí, PEC, tá entregue, certo? Pra você que mora aí em São Paulo, grande São Paulo, aí precisa mandar o seu produto muito rápido aí. Chama a PEC, que os motocas aqui são, mano, aceleradão, tá ligado? Partido de 11h99. E você que tá na live aí, segue eles lá no Instagram, que é arrobapex, tá entregue. Você já vai tá dando mó moral pra nós aí, São Paulo, grande São Paulo. Você que vende aí por tudo quanto é canto aí, por essas redes sociais de meu Deus aí, mano. Tá na hora de você contratar os caras porque é o seguinte. Você pode rastrear da entrega, do ponto que eles coletam até a entrega, tá ligado? Olha aí, ó. Só os caras velhos lembram de Ginga Brasil, hein, mano? Eu tinha uma pasta dessa grossura de Ginga Brasil, ó. Uma pasta. Ginga Brasil era uma... Quando você não tinha Googles, tá ligado? Ô, eu lembro até hoje, mano, da primeira vez. Vai vendo essa fita, hein, mano? A primeira vez que um cara chegou em mim e falou assim, mano... Ele mostrou assim o papel pra mim, abriu a pasta. Várias letras que ele tinha imprimido, tá ligado? Aí eu olhei assim, porque a gente tá acostumado com a Ginga Brasil, né, mano? Ia lá no Centrão comprar logo três, quatro Ginga Brasil. Todas que saiam todo mês, nós comprava. Aí o cara olhei a pasta do cara, com os bagulhos impressos no... Falei, mano, você tirou Xerox? Aí ele falou, não, cara, isso daí eu imprimi. Falei, imprimiu da onde? Da internet. Falei, o que é internet? Juro pra você, velho. Eu lembro até hoje disso daí, de eu perguntar. Falei, mano, o que que é internet? Mano, isso foi antes do Kaique nascer, velho. Kaique tá com 22, né? 90 e poucos. 90 e poucos. O cara falou desde a gente, ele falou, não, eu imprimi da internet. Eu falei, o que que é internet, mano? Ele falou, internet, mano, é um serviço que liga um computador no outro. E pá, eu falei, mas como assim, por cabo? Tipo, cês tão tudo no mesmo cômodo e... Corujão. Tá ligado? Cês tão no mesmo cômodo. Não, porque eu imaginei, eu imaginei tipo uma lan house, sei lá, mas... Pra gente ainda não tinha lan house de computador. Tinha lan house de videogame. Quanto estreia lan house de computador? Ah, mano. Puta, eu não vou lembrar o ano. Eu sei que o Mário montou uma, velho. Não sei que o Mário... Pode pedir tudo nessa porra. O Mário montou uma em frente à Ligia. O informático ele fez, né? Em frente à Ligia. Não tem o boteco que todo mundo escorrega? Ah, eu lembro. Era um do lado ali, ele montou uma ali, mano. Eu lembro que tinha um negócio ali. Aí o cara me mostrou, eu falei, mano, mas eu não consegui entender o que era internet. Aí como eu descobri internet depois? Descobri pelo Mário, óbvio, que foi me mostrando. Falando, ó, isso aqui é internet, negão. Aí eu lembro que ele montou primeiro na casa dele. E, mano, o Mário era tipo o nosso hacker, velho. A gente falou assim, falou, carai, o Mário? Mano, como assim, mano? Internet, velho? Tô ligado que você monta e desmonta uns computadores, faz uns cambalachos, tá ligado? Uns... Como é que é o nome? Uns contrabandos, mas tipo assim... Sei lá, né, mano? Explica esse bagulho de internet aí. Ele falou, não, mano. A gente nunca passou pela nossa cabeça. Falou, negão, o negócio aqui é o seguinte, mano. Você liga aqui o computador na rede e a rede vai ser ligada no mundo inteiro, mano. Aí eu falei, mano, quando você diz no mundo, quando você diz no mundo, você quer dizer tipo... Planeta, né? Porque às vezes o seu mundo é a rua aqui, a mar de barfim, tá ligado? É preciso que eu dizia algo, velho. Nessa época era mar de barfim. Às vezes o seu mundo é a mar de barfim, é o bloco 16, tá ligado? Não, ele falou, não, caralho, eu posso jogar o joguinho que eu jogo aqui com os caras lá, mano, na Itália, velho. Tá ligado? Lá em qualquer canto. Falei, mano, me mostra esse bagulho aí, cara, que agora eu quero aprender, mano. Você me mandou o doceiro com o quanto? Ah, mano, eu lembro que foi o Mário... Ô, na época, mano, você tinha que ter um CD. Um CD da UOL, era da AOL, acho que era... A Universo Online, América Online, América Online, AOL, tá ligado? Aí você tinha que ter o CD, pra do CD você ter que ter o provedor, pra do provedor você conseguir acessar. E depois de acessar, você ficava assim, mano, e agora? Porque tudo era caro, você tinha que ficar... Você pagava por pulso, né? Ou seja, se você ligar... Se você conectasse o computador antes da minha noite, você estaria pagando uma ligação normal. E naquela época uma ligação era cara, velho. Todo mundo saía por aí conversando, adeus dará, tá ligado? Aí eu lembro que depois começou a primeira banda larga, aí o Mário já fez um cabrito lá, que ele furou a parede dele com a do André, tá ligado? Furou mesmo, tipo, porque eles eram parede vizinha no apartamento. Ele furou pra conectar lá, um belo dia eu chego... Vou até... Depois eu vou mandar esse corte pra ele. Um belo dia eu chego na casa do Mário, mano, tem três computadores funcionando, mano. Eu, carai, Mário, você tá rico pra porra, hein, mano? Não, que na minha cabeça, tá ligado? Falei, carai, cuzão, você tá, mano... Você tá vencendo, né, mano? Você tá vendendo droga. É o primeiro que venceu foi o Mário, o primeiro... Todo mundo olha isso, cara, você tá vendendo droga, né, mano? Eu era pobrão e eu já tinha um filho. O Ricardo era pobrão, o Denis era pobrão, o Lucas ainda era um moleque ainda, o tamanho do Jamal. O Beg era pobrão e o André era pobrão, tá ligado? Não, mas o André era boy. O André morava na Tiradentes, no mesmo bloco que nós lá, mas o André era playboy, tá ligado? Porque a mãe dele ganhava bem, aí ele já tinha Playstation, ele já comprava vários CDs na Pagé, ele já era mais boyzinho. Tinha sempre um tênisinho à pampa, um cabelinho cortado, tá ligado? Ele já era boy, a gente fala que ele era boy, tá ligado? Aí o Mário, cheguei lá, três computadores funcionando, mano. Aí eu olhei assim e falei, caralho, Mário, pra que três computadores? Ele falou, não, mano, deixa eu te explicar aqui, mano. Isso aqui é o Ragnarok. Aí eu falei, mano, pique fim do mundo, tá ligado? Olha essa fita. Eu falei, pique fim do mundo? Aí ele falou assim, não, caralho, isso aqui é um jogo, mano. Eu não lembro direito como era o jogo, eu sei que era um jogo de RPG. Era um jogo, mano. Aí eu falei assim, mas e aí, mano? Ele falou, e aí que é o seguinte, mano. Eu boto meus bots aqui. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu boto meus bots aqui pra trabalhar, tá ligado? E aí eles trabalham aqui, mano, eles vão coletando as coisas. E aí eu vou, depois eu vendo essas coisas. Aí eu, como assim você vende? Foi NFT, mano? É, mano, o bagulho era muito grego. Não, era como se ele botasse um bote no Valorant pra jogar sozinho. Ficava formando pra ele, ficava formando um item. Isso. Tinha um moleque que jogava NFT, que era um jogo de NFT, que jogava sozinho pra ele. Então, o Mário fazia isso. Aí eu falava assim, irmão Mário, quem comprava essa porra, mano? Quem compra essa porra? E como compra? Ele falou, não, mano, eu posso passar os bagulho do jogo, tá ligado? Aí o cara que não quer, que quer os bagulho, aí o cara já vai e compra de mim. Eu falei, mas compra como? Aí ele, pelo MSN. Aí eu falei, o que é MSN? ICQ. Na época não era nem MSN. Eu vendo pelo ICQ. Ele falou pra mim, eu falei, mano, que porra é um ICQ? Ele falou, negão, ICQ é o seguinte, ICQ é um aplicativo de... Não era aplicativo, ele chamou de outro nome. Eu acho que era um site, sei lá, onde você conversava com outras pessoas. Você entrava na sala de bate-papo, tinha várias salas. E, mano, parecia que eu tava falando com outro Mário, tá ligado? Olha, era muito impossível. Até então, até então, pra mim, o Mário era só um cara curioso, que nem terminou a escola direito, mas sabia montar e desmontar um computador, tá ligado? Que não era tão difícil. Era, mano, era, sei lá, encaixa e desencaixa. Não era tão complicado. Mas ele falava de um jeito, velho. Que a gente, mano, eu fiquei uma cota assim. Eu fui o único que sentiu curiosidade, sabe? Porque o resto da galera queria jogar um bilhar, tá ligado? E eu assim, mano, carai, gente, vocês não tão vendo que o Mário tá ganhando dinheiro? Deixa ele explicar, né, mano? Não, aí a gente, eu minera os bagulhos, bota os botes. Falei, mas e aí, mano, se os caras descolacam, você tá com esses botes aí? E por que outros caras não tem uns botes? Você falou, não, porque os caras pegam, aí os caras cortam você do jogo, tá ligado? Eu falei, mas como faz o funcionário? Ele falou, aí, mano, aí, aí ele faz daquele jeito dele, aí, legal. Aí é o seguinte, né, mano, os caras é malandro, eu também sou, mano. Tá ligado, os caras... Ele já exaltou já o trampo dele, ele já exaltou o trampo dele. Mano, desse jeito, aí é o seguinte, os caras é malandro, eu também sou. Quando os caras tá vindo, eu já tô indo há muito tempo, viu? Já vendi... Mano, quando eu tinha idade da Lamp, você tem uma ideia quando o Mário... Era foda isso aí, velho. Ele já arrumava computador, depois, né, ele começou a arrumar computador de pessoas, assim, lá na rua. Eu tinha a idade da Lamp, ele já arrumava computador, ele arrumava o meu computador lá em casa, velho. É, o Mário é foda. Ele ia lá em casa e arrumava o computador, velho. Às vezes eles instalavam uns bagulhos que ninguém sabia instalar. O Mário era foda, velho. O Mário é foda. Ele foi o primeiro de nós que deu certo, mano. Tá ligado? O primeiro de nós que deu certo foi o Mário. Já começou a fazer uma moeda desde cedo ele, mano. Hoje ele tá aposentado, né? Hoje ele tá, hoje ele tem uma grande empresa lá, onde ele não faz porra nenhuma. Porra nenhuma, mano. Não faz porra nenhuma. E ele faz que tá trampando. Você não me manda anódio, sério? Aí ele manda... Ele cansa, tipo assim, ele faz uma voz de cansado. E ainda pergunta pra mim se eu conheço quem quer trabalhar ainda. É louco, ele me manda áudio cansado. Ele, caralho, piado, mano. Hoje em dia foi foda. Ele manda a foto de uma cerveja e uma cana. Não faz porra nenhuma, toda hora tá viajando, tá ligado? Às vezes ele tira uma foto pendurada num poste lá, fingindo que tá trabalhando. Que é tipo assim, nossa, vida dura. Vida dura pra quem... Como é que é? A vida é dura pra quem não é mole. Pra quem é mole. É, mano. A vida é dura pra quem... Eu não conhecia, tá ligado? O mundo girou, né? O mundo girou. O mundo girou. O mundo girou, tá ligado? Aí, de vez em quando, o cara terminou de bater a foto, ele desce da escada lá e ficou mexendo no celular. Saída tiradentes, negão. Foi pra onde? São Mateus. Falei, caralho. E vive lá, né? É, e vive lá na tiradentes. Não, você é louco. Sai da tiradentes, não sei o quê. Vive na tiradentes. Vive mais na tiradentes do que em São Mateus, na casa dele, mas... Tá reclamando toda hora. Ele tá no casamento da irmã do Vitor, mano. Eu chamo no casamento da irmã do Vitor. Aí eu falei, calma aí, Vitor. Eu vou aqui, vou aqui, casa rapidão. Quando eu ia sair pra ele, cara, que tava saindo no prédio dele, você já viu como tá o 21? Montaram um salão desgraçado lá, parece um planilho de playboy. 21 tá bonito. 21 é de boy, 21 é de boy. 21 tá de boy. Eu saí do 21. Quem é que tava bebendo na porta do negócio? Conversando com todo mundo. Aí, ó. O Mário. Mas não sai da tiradentes, ó. Pai, o que você tá fazendo naquele? Mano, fui convidado, mano. Eu falei, como? Você não é da família? Ele, mano, eu arrumo esse prédio. Eu arrumo o prédio. Eu arrumo esse prédio toda hora. Se esse prédio tem iluminação, é graças a mim, tá ligado? Toda vez ele tá no interfone lá, pai. Se esse prédio tem segurança, é graças a mim. Ô, Mário, me explica aí. O que você deixa quebrado pros caras te chamarem de volta pra arrumar o interfone? Isso é louco. Não precisa de bater, não, cara. Os caras quebram o interfone. Meu Mário, todo mês você tá arrumando esse interfone. Toda hora você tá arrumando. Não, porque na tiradentes, não sei o que, não sei o que. E o trabalho dele é tudo lá. É tudo na tiradentes. Ele pega todo o dinheiro da tiradentes, tá ligado? Botando câmera de segurança. É só ele. Só tem a empresa dele lá, tá ligado? Mas é, mano. Ele foi o primeiro de nós que deu certo. Graças a Deus. Ele falou, mano, uma vez seu pai. Foi o primeiro de nós. Ele, uma vez seu pai, mano. Ele, uma vez, mano. Tá ligado? Tá ligado quando tá descendo aquela banca de vagabundo mesmo, voltando do futebol, mano? Todo mundo, eu, Bega, Ricardo, todo mundo descer na rua, mano. Aí nós viu o Negão, mano. Gorilão batendo uma massa, mano. Aí nós, caralho, mano. O Negão tava dando uns bicos de pedreiro, mano. Aí vamos lá, vamos lá, vem com a fita. Aí desceu todo mundo pra perguntar pro seu pai o que ele tava fazendo. Você acredita que ele tava usando a massa que ele tava batendo pra colocar na perua velha? O dele, mano. Ele é cheio de inventar essa história, mano. Eu não vou que você tampou os buracos da perua com massa. É que eu não tinha manha de passar massa plástica, mano. Eu passava massa plástica, ficava tipo chapiscado, tá ligado? O Mário tava quando eu aprendi a dirigir, velho. Quando eu aprendi a dirigir, eu lembro até hoje, porque assim, ó. Eu comprei, vou contar a história do meu primeiro carro, tá ligado? Minha primeira perua. Antes de contar a história. Ele falou que quando o senhor tinha esse carro aí, ele, não, ele nem comprou o carro. Ele nem contasse achando, né? Comprou o carro. O senhor, porra, parado e falou, vou colocar umas calotas. O burrão no banho colocou umas calotas, esqueceu de parafusar. Não era parafusado, era encaixado. Ela não encaixou direito. Mas ele desceu na rua, do nada as calotas passaram na frente. Ele para o carro e sai correndo atrás das calotas. Mano, eu e o Mário, os meninos, a gente tem umas histórias que eu vou te contar, viu, mano? Meu primeiro carro foi assim, mano. Eu montei o meu primeiro ferro velho, já contei pra vocês e tal, que eu fali, né, mano? Aí o que acontece? Trabalhava eu e o Isaac, mano. O Isaac tinha acabado de chegar em São Paulo, tá ligado? Aí eu falei, mano, quer trabalhar? Quero, então vambora, tá ligado? Vamos trabalhar. Ele era da Bahia. Aí o Isaac, mano, eu fali, fali, perdi tudo, tá ligado? Aí quando eu estava assim, mano, no perrengue mesmo de escolher onde vender os plásticos e tal, aí comecei a levar os plásticos numa carroça. Aí, mano, num dia desse que eu estava indo levar, a carroça lotada de plástico, O senhor empolou carroça, pai? Já chegou a empolrar carroça? Foi duas vezes, tá ligado? Aí, na segunda vez, mano... Você foi carroceiro por dois dias? Eu fui carroceiro por dois dias. Nunca me contou isso, pai. Não sabia que o senhor tinha sido carroceiro. Por dois dias? Aí vai vendo a fita, mano. Aí eu entreguei, entreguei primeiro o plástico, a primeira carga de plástico. Aí na segunda, mano, o parafuso que segura a roda saiu. Saiu e a carro... Tipo assim, o pneu dobrou, como se saísse de um carro mesmo, né? E a carroça virou comigo, mano. Tipo, eu segurando a carroça aqui. A carroça virou, mano. Eu olhei pra aquilo e falei, mano, isso não é vida. Olhei, tá ligado? Parece que essa carroça é forte. Eu olhei a situação e falei, mano, isso não é vida. E eu sem dinheiro. Aí tinha o Charles, mano. O Charles trabalhava... O Charles entregava a mercadoria pra mim, mano. Tá ligado? Era o Charles e a mulher dele, que eu não lembro o nome dele, mas o... O Isaac deve lembrar. Aí o Charles... Eu falei pro Charles assim, falei, Charles... Quer vender essa perua? Aí o Charles falou assim... Mano, pra te falar a verdade, eu tô querendo, mano. Falei, quanto você quer? Ele falou, 700 conto. Aí eu falei, caralho, 700 conto, mano? Ele falou, é, mano, mas a perua tá andando e tal. E eu não sabia dirigir. Mano, eu não sabia ligar um carro. Eu não sabia ligar um carro. Eu não sabia marcha... Se alguém fala assim pra mim, negão, pedal do freio, embreagem e acelerador. Lista ele pra mim. Eu não saberia dizer. Aí eu falei, olhei pro Isaac. Falei, mano, você sabe dirigir? Aí ele falou, mano, eu só dirigia na fazenda do meu vô. Juro pra você. Ele respondeu desse jeito pra mim. Eu só dirigia na fazenda do meu vô. Aí eu falei, mano... Aí eu falei, você dirigiu o quê? Ele, um Opala. Falei, caralho. Dirige um Opala, dirige qualquer coisa, mano. Não imagina os curiosos, né? Eu só dirigia o Opala do meu vô na fazenda dele. Eu falei, pô, então demorou, irmão. Falei, vou comprar. Eu comprei por causa do Isaac, mano. Aí o Charles falou... Mas e aí, irmão? Eu falei, Charles, vou falar a real pra você, mano. Eu não tenho dinheiro de te dar agora, mano. Tá ligado? Então eu vou te pagar o bagulho aos poucos. Ele falou, não, demorou. Você vai me pagando aí. Aí depois eu te dou o carro. Eu falei, não, mano. Você não entendeu, irmão. Eu vou te pagar o bagulho certinho, pá. Mas aí eu já vou precisar que você me dê o carro, mano. Porque eu preciso levantar o dinheiro de te pagar. Eu convenci o Charles nisso. Mano, o Isaac me zoou tanto por causa disso, velho. Ele falou assim, mano, quem é que compra um carro sem dinheiro, mano? E quem é que convence alguém a vender um carro pra você pagar com o carro? O que já significa que você não deveria vender o carro, já que o seu carro faz dinheiro. Tá ligado? Aí o Isaac me zoou, mano. Mó cota por causa disso, velho. Tá ligado? Aí eu comprei, mano. Aí comprei a perua. Aí comecei a entregar na perua. Tá ligado? E, mano, essa perua, nós íamos pra casa com ela. Nós voltávamos. Essa perua fazia, acontecia, mano. Aí um dia, mano, eu falei assim, quer saber, mano? Eu preciso aprender a dirigir. Preciso aprender a dirigir. Aí eu falei, Isaac, me ensina a dirigir. Tá ligado? Porque, mano, eu jogava pra cara aí videogame, pá. Falei, mano. Pô, eu jogava cruzeirusa. Não deve ser tão difícil. Não, não era nem o Forza. O Forza é bem depois, caralho. Jogava o cruzeirusa. Cruzeirusa, depois o Cruze World. Era o cruzer que você ficava no... Você sentava pra jogar. Meu coelho era viciado. Meu padrinho era viciado. Era o cruzer, caralho. Não era o cruzer, era a car... Daytona? Daytona usa? Não, era do carro vermelho, mano. Ah, eu não lembro, mano. Eu e seu padrinho jogava muito o cruzeirusa. Cruzer... Carquite? Carmagedon? Tinha o Carmagedon também. Eu não lembro. Need for Speed, eu sei que seu padrinho era viciado. Mas aí foi bem depois. Tinha que ele gostava. Need for Speed. Aí, mano, vai vendo. Aí eu comprei o carro. Aí o Isaac começou a me ensinar lá na Presidente Wilson, mano. O Isaac me ensinando lá na Presidente Wilson, pá. Aí o que aconteceu? Nessa época, trabalhar... Aí eu fui começando a ganhar uma moeda e tal. Deu certo? Deu certo, tá ligado? Aí eu paguei o Charles, mas... Não consegui pagar em um mês, como eu falei pra ele que ia pagar. Demorei mais ou menos uns seis meses. Se eu pagar esses 700 reais... O senhor pagava o Charles como? 50 reais. Top Gear? Top Gear, deve ser Top Gear. Top Gear, caralho. Top Gear. Top Gear. Puta, esse jogo mesmo, mano. Seu padrinho era viciado mesmo. Mano, era viciado. Top Gear. Porque eu tinha o... Eu não aguentava mais a porra da música, velho. Tá ligado, velho. O Mega Drive, tinha um negócio do Mega Drive que você colocava nos jogos um pouco mais antigo que o Mega Drive. Ah. Eu não sei se o Top Gear... Mas o Cruzeiruza, o Denis até lembrou do Cruzeiruza que tinha o carro vermelho, mas eu jogava com o Jeep. Cara, Top Gear era da hora, mano. O Jeep era o melhor carro do Cruzeiruza, tá ligado? Top Gear era da hora, velho. Aí, mano, o... A gente lá... E, tipo assim, aí zoou o motor de arranque. Foi o primeiro... A primeira zica que deu a perua foi com o motor de arranque. Zoou o motor de arranque e eu não fazia ideia de como arrumava, tá ligado? E eu não tinha muita grana pra levar pro mecânico, mas nessa... Aí eu fiquei um... Aí eu descobri que dava pra funcionar o carro no tranco. E nessa época eu tinha o Mário, o... Eu acho que o Ricardo trampou pra mim nessa época, e o Isaac. Aí o Isaac falava assim, mano, deixa que eu levo a carga, porque se a perua morrer, a perua não vai morrer na minha mão, porque eu tenho a manha, tá ligado? Aquela época que você... Quem tem perua, tá ligado? Que tem certas fases da perua, você tem que frear com o calcanhar e acelerar com os dedão, tá ligado? Você, tipo, freia assim, ó. Então, aí o Isaac falou, e você não tem a manha, mano. Você vai deixar morrer, vai ser foda. Eu falei, mano, relaxa que eu já tô pegando a manha, mano. Mano, você queria ver o Mário me xingar nessa época, era isso. Aí a gente falou assim, pô, e aí pra funcionar o carro? Tranco. Tranco, tranco, tranco. Eu sei que eu fiquei, mano, uns três meses sem motor de arranque, mano. Tá ligado? Aí o que aconteceu? Zoou o... Zoou o pino do câmbio, mano. Por causa de dar tanto tranco no carro. Os caras falavam que vocês davam tranco dentro do shopping, mano. É, mano. Uma vez dentro do shopping, mano. A gente foi fazer um rolê no shopping. Ele, mano, uma vez só vagabundo naquela perua. Só vagabundo na perua, mano. Seu pai parava no paró e ficava acelerando pra aquela porra daquela perua não morrer, senão não tinha que descer e dar um tranco. É verdade, mano. Mano, aí na hora de ligar no shopping, e ficou olhando pra ver se não tinha umas meninas passando. Aí entrava todo mundo atrás lá. Os quatro malucos empurrando a perua, mano, tá ligado? E a perua ficou... Ô, depois... Imagina a diversão, cara. Vocês ir pro shopping, mó galera dentro daquela perua. Mano, a diversão era nós ir voltar pra comer um churrasco lá em São Mateus, velho. Pô, era da hora esse tempo aí, tá ligado? Sem um real no bolo. Mano, era um tempo mó maluco da nossa vida, velho. A gente olha hoje pra trás e fala, caralho. Eu olho pra trás hoje e falo, mano, que porra que eu tinha na cabeça nessa época, velho? Os caras atravessavam a avenida aqui, mano. Porra que eu tinha na cabeça. Não tinha passarela ainda. Não tinha passarela ainda. Tinha passarela atrás, pulava a avenida aqui, ó. Mano, a gente da academia, o busão parava lá na academia, e nós viemos pra cá. Mano, pulando a academia, tipo assim, meu pai me segurando. É. Ou às vezes aqui, mano. O tamanho da lana. Os caras passando e nós assim, vai, 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 vai. É, mano, essa época foi foda, velho, tá ligado? Caralho, pai, às vezes o senhor olha pra trás assim e fala, caralho, mano, eu nunca pensei... Não me arrependo de nada. Não, 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 tipo assim... Não me arrependo de nada. O senhor aqui do passado, você não imaginou que um dia o senhor ia ter tanto dinheiro igual hoje? Que é tanto dinheiro igual hoje? Não, é que o senhor era pobre, não, pai. Tanto dinheiro igual... Dinheiro suficiente. Eu ainda tenho o mesmo dinheiro. A única... Aliás, eu tenho mais dinheiro. Eu tenho mais dinheiro, mas a diferença é que eu não tô... Eu não tenho a cabeça, eu ainda tenho a cabeça de lá de trás, velho. Tenho a cabeça de quando eu não tinha um real no bolso. A minha cabeça ainda é a mesma, tá ligado? Essa é que é a parada. Você tem que ter... Você não pode ter a cabeça de quem tem... O que acontece com os moleques que começam a ganhar uma grana? Os caras ficam com a cabeça muito à frente. Só que o bolso não tá acompanhando a cabeça dele, tá ligado? Aí ele só tá fazendo dívida. Eu não, eu tenho a cabeça ao contrário, mano. Tá ligado? Meu dinheiro vem na frente da minha cabeça, velho. O pai sempre teve essas modas de fazer negócio Photoshop. É. Ele sempre quis fazer uns negócios diferentes, né? Ele tinha um golzinho. Bem, quando você nasceu, acho que foi... O senhor vendeu quando o Jamal nasceu ou não? Foi. O senhor ainda ficou um tempo aí. O último rolê dele foi buscando o Jamal na maternidade. Na maternidade. Foi o último rolê dele. Enquanto sua mãe tava grávida, você acredita que o pai mandou adesivar o gol escrito Cleide Jamal? Foi. Era Cleide Jamal ou Cleide Caíca? Eu não lembro agora, mano. Eu lembro que no fundo do gol tava ridículo, pai. Cleide e Kaique, Cleide Jamal, sei lá. Eu acho que era Cleide e Kaique. Mano, pensa no... Cleide e Kaique. No vidro de trás, eu gosto de escrever assim. Cleide e Kaique. Grandão. 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 Grandão, pra todo mundo ver. Aí os moleques desse falavam... Caralho, viada. Pô, acredita que um golzinho ali tá logo com o seu nome, mano? Só tinha eu de Kaique na rua, lembra? Não tinha eu de Kaique. Por um bom tempo... Depois virou moda. É, depois virou moda. Depois virou moda. Tinha um monte de... Foi o único Kaique na rua. Foi igual você, o único Jamal. É. Era o único Kaique na rua. Daqui a pouco tem um monte de Jamal por aí. Aí os caras... Caralho, cuzão. Mano, tô voltando com a minha mãe da feira. Aí, olhei pro lado e vi logo um golzinho escrito Kaique, mano. Mano. Você lembra do Fusca? Você lembra do Fusca tunado? Do Fusca tunado eu não lembro. Eu tinha uma Fusca cinza. Tá ligado? Eu tinha um Fusca cinza porque eu tunei o Fusca. Então, o que que eu fiz pra tunar o Fusca? Primeiro eu pintei. E quem fez a funilaria pinturada dele fui eu, que eu já tinha pegou as manhas. Tá vendo? Aí... Aí eu tirei uma foto dele de lado, assim, ó. E passei no... Não foi nem no Photoshop, foi no Corel Draw. Tá ligado? Tirei a foto dele assim, exportei no Corel Draw e fiz os quadradinhos assim. Na época que o Veloz e Furiosa tava nascendo. Que todo carro tinha que ser tunado, tá ligado? Era uma bagulha mais horrível que o outro. Mais árvore de Natal que o outro. Aí, mano, eu coloquei isso daí. Aí fiz um rolo com outro cara que tinha um volantinho quadrado. Tá ligado? Coloquei o volantinho quadrado. Aí fiz um outro rolo com outro mano lá que tinha dois carburadores. Botei dupla carburação na Fusca. Aí coloquei esse bagulho aí nas laterais. Pô, o bagulho tava ficando da hora, mano. Tá ligado? Aí depois eu coloquei um bagulho assim, ó. Parecendo tipo uma buceta assim, tá ligado? Na frente assim do capô. O capô já aparece, né, mano? Aí eu botei um adesivo assim, ó. Que era eu mesmo que fazia, tá ligado? Aí, mano, aqui chegou um chão de busão. O que é chão de busão, mano? É aquele chão de alumínio. Puta, mano. Tá ligado? Aí eu peguei, mano. Não, eu cortei. Eu cortei, coloquei aquilo. Eu lembro até hoje que o Sente falou pra mim que era perigoso. O Sente falou assim, negão, você não pode pôr isso daí que é perigoso pra caralho, mano. Eu falei, por quê? Ele falou, porque se você bater o carro, o chão não pode ser de alumínio. Ele falou, o certo é você pôr o de borracha. Tem um de borracha que imita. O de borracha você pode pôr tranquilo. Mas se você põe o de alumínio mesmo, se o carro bater, ele vira em você como se fosse uma faca, mano. Tá ligado? E uma vez eu cortei o pé. Porque eu tinha mania de dirigir descalço nessa época. Eu cortei o pé, porque o meu pé... Você ignorou o que o Sente falou e colocou? Eu ignorei. Dane-se o Sente. E o Sente era o seguinte, ele também tunava o carro dele, só que ele tunava da hora, tá ligado? Ele pagava pra tunar, tá ligado? O Sente era uma gente boa, né, mano? O Sente era gente boa, mano. Ele veio aqui uns tempos atrás. Ele quase morreu, mano. Quase, mano. Olha que fita louca, mano. Ele tava cortando... Ele tinha pego um galpão pra desmontar. Aí ele tava cortando uma viga, tá ligado? Uma viga de ferro cortando no maçarico. Aí a... Sei lá que zica deu, mano. Que a viga veio pra cima dele. Quase esmagou a perna dele. Quase morreu, velho. Tá ligado? Ficou zoadão, mano. As caçadas de ferro, ele era motorista, né? Era motorista do Miltão? É, era motorista do Miltão. Aí ele era motorista do Miltão. Vinha buscar as caçadas de ferro. Tomava um café. Trocava a maior ideia aqui, mano. Tava trocando a ideia. Tava trocando a maior ideia, mano. Tava trocando a maior ideia aqui, mano. Esse tempo foi legal pra caralho, mano. Tá ligado? Mas é aquilo, né, mano? Você não pode... Mano, tem que viver, mano. Eu sempre falo isso, mano. Você tem que viver, mano. Não, o senhor com pouco dinheiro sempre viveu, né? Sempre vivi, mano. Nunca... Mano, raramente às vezes que eu vi o senhor triste, velho. Muito raro, velho. Nunca fiquei de frescura, mano. Sempre vivi. Sempre comi o que eu queria comer. Sempre fiz os rolês que eu queria fazer. Às vezes sem rolê nenhum, mano. Tá ligado? Sem rolê nenhum. Sem dinheiro nenhum, mano. Aí eu fiquei com uma pista que o senhor passou no meu bilhete. É, mano. Eu tava entendendo que no SP3 o senhor passou no meu bilhete. Nossa, eu fico mal brava nesse dia. Foi mesmo? Que eu falei que... Ficou putaça comigo. O senhor fez o bilhete do Jamal de... O SP3 chamou o pai. É, travou o meu bilhete. Travei o bilhete do Jamal. Como? Porque eu passei o bilhete do Jamal. Não podia passar o bilhete do Jamal. Porque tinha a câmera do... Agora não sei... Aí travou o bilhete do Jamal. Mas o senhor passou pra caramba assim, ó? Era isso ou você não recebeu a pensão? Irmão, irmão, era só fazer aqui, ó. Joga o bonezinho aqui e faça assim. Até pra ensinar da favela, caralho. Ó, aqui, ó. Caralho, mano. O bonezinho aqui, ó. Essa foi foda. Essa fita foi foda, mano. É, logo, cara. É assim que nós faz, cara. Quando nós pegamos... Nós passou uns perrengão assim, nervoso, tio. Nervosão, nervosão mesmo assim. Mas aí, mano. Só alegria. Mesmo assim, nós tava sempre se divertindo, né? Não, Jamal? É. Nós tava sempre se divertindo. De vez em quando o Facebook mostra uns bagulho aí de 10 anos atrás, mano. Pra mim, mano. 10 anos atrás, 8 anos atrás. Nós tava sempre dando risada, mano. Tá ligado? O pai montou... O senhor começou a montar os computadores cedo, mano. Eu lembro que o senhor era um dos poucos que tinha computador, velho. Até que eu doía pra escola, eu falava... Caramba, mano. Vocês têm MSN? Aí, tipo, os moleques às vezes olhavam e falavam... Que? Falei, MSN, mano. Mas é porque eu mexi com o computador desde pivetinho, mano. O MSN tá... Na minha rua eu fui o primeiro, acredita? O primeiro moleque lá na Vila Prudente a ter um computador na minha rua. Assim, mano. Porque... Aqui também, mano. A brisa era muito videogame, mano. Era. Tá ligado? Mega Drive. O Super Nintendo tava acabando de lançar. Tinha os moleques que tinham Nintendinho, tá ligado? Que era um antes do Super Nintendo. Que era o... Como era o nome? É... Ah, não vou lembrar o nome agora, mano. Mas eu lembro que era 8-bits. A gente chamava de Nintendinho. E tipo assim, quando eu vi o computador... Minha mãe me fez... Primeiro minha mãe me fez fazer o curso de didatilografia. E no curso de didatilografia tinha um computador. Aí eu olhei assim e achei muito louco, mano. Tá ligado? Achei muito louco assim. E mano, era tipo... Quase nada dava pra você fazer nele assim. E comparado ao videogame... O videogame parecia muito mais moderno. Mas o computador, sei lá, na minha cabeça eu vi algum potencial que eu achei da hora, tá ligado? Aí você lembra quando você ia pegar o Orkut de outro lado? Game Boy, mano. Só tinha quem era muito boy, velho. Quando você ia pegar... Game Boy era embaçado. Quando você ia pegar o Orkut de outra pessoa, você tinha que passar o e-mail? Não, você tinha que pedir permissão. Não. Permissão não. O cara tinha que te mandar a permissão. Convite, convite. Pra mandar um convite, você precisava do e-mail. Você precisava do e-mail. Não era tipo o Facebook. Você precisa que dê o nome e ia rapidinho. Não era o e-mail. É. Era o e-mail. Tudo era o e-mail. Aí lá na escola, lá quando nós íamos passar os negócios, escrevia lá os e-mails assim. Tudo isso tinha sido o papel. E falou, mano, adiciona lá, adiciona lá. Quem me convidou foi o Mário, velho. Tenho quase certeza, mano. Quase certeza que quem me convidou pro Orkut foi o Mário, velho. Tá ligado? Eu lembro do Bigão falar assim pra mim, negão. Mano, o Orkut tava estourado. O Orkut estourado, velho. Estourado. Estourado. Desse jeito eu falei. O Bigão. Porque o Bigão foi o... Porque assim, eu já gravava vídeo. Eu já gravava vídeo. Aí o Bigão falou assim pra mim. Falou, negão, você já entrou no Facebook? Eu falei, o que é Facebook? Ele falou, mano, é pique o Orkut, só que melhor. Eu falei, melhor do que o Orkut? Já, ó, ninguém batia, mano. Não batia, mano. Ninguém batia os caras. Principalmente porque antes do Orkut era o MySpace. E o MySpace era muito pesado, tá ligado? Aí eu olhei assim e falei, eu lembro que o... Aquele roqueiro que morava no seu prédio, esqueci o nome dele agora. Morava acho que dois andares abaixo do seu. Aí o... Nessa época já tinha o Twitter? Não, não tinha. Tinha o Twitter? Não. Eu lembro que o Instagram veio junto com o Facebook, mano. Não, o Instagram veio depois, mas o Instagram era só pra quem tinha iOS. iOS, inscrição. Aí quando o Facebook comprou o Instagram, ele abriu pra Android. Ele abriu pra Android. Tanto que tinha esse bagulho. Ah, agora vem o pessoal do Android. Tanto que até hoje... Sempre tem uma polêmica idiota. Se você tiver o Android... Até hoje o Android, o iOS é melhor. O Instagram não se serve pra você usar. Eu sempre falei pro pessoal, mano, não se usa o Instagram com o Android. O Instagram foi feito pra iOS. Exato. Porque qualquer efeito, qualquer coisa que você vai usar no iOS, roda limpinho. No Android trava tudo. O Bigão falou assim pra mim. Falou, cara, negão, você já ouviu falar do Facebook? Falei, mano, o que é Facebook? Falou, mano, é tipo Orkut, só que melhor. Ele vai quebrar o Orkut. Falei, ah, para, Bigão. Quebrar o Orkut, mano? E o pai duvidava de tudo. Possível, velho. Se você falasse um bagulho, tipo assim, falasse, pai, lançaram um bagulho chamado Guitarra. Você coloca um cabo e na caixa vai fazer um som muito louco. Você ia falar, ah, vai ser tudo. Mano, você falar naquela época que existiria uma coisa que quebraria o Orkut, é a mesma coisa que você dizer hoje que vai abrir um site que vai quebrar o YouTube. É isso. O poder do Orkut era esse, velho. Tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, sei lá, mano, eu vou mexer um dia aí, aí eu vejo e tal. E seja o que Deus quiser. Aí comecei a mexer, comecei a mexer e falei, de repente eu não tava mais no Orkut, mano. E de repente, fio, mano, foi assim. De repente você vai começar a postar fotos em camisa. De repente eu migrei, migrei porque ele era mais fácil. Mas todo mundo migrou porque você não era aquela burocracia do Orkut. É porque o Orkut, se eu não me engano, você tinha que entrar no perfil da pessoa. Era como se fosse hoje no YouTube em relação ao canal, só que ele não te indicava. Então se você queria saber o que o Jamal fez, aí você tinha que entrar no canal, no Orkut do Jamal, tá ligado? Eu acho que ele não tinha uma linha do tempo, vamos dizer assim. Que nem o Facebook tinha uma linha do tempo, onde você postava, todo mundo já tava vendo e aí, aí, aí eu olhava assim, mano, falava, caralho, mano, esse bagulho vai estourar, irmão. Isso aqui, mano, isso aqui é o futuro, velho. Aí o Bixiga, eu lembro até hoje, o Bixiga falou assim pra mim. Falou, negão, você tem que começar a entrar pro Instagram. Eu falei, mano, o que que é o Instagram? Ele falou, mano, o Instagram é mais foto. E na época os caras falavam muito isso, o Instagram é só foto, não tinha negócio de vídeo. O Instagram é mais foto, mas aí ele tem uns filtros, tem uns negócios. Falei, pra que que eu quero Instagram? Dá pra escrever? Não. Falei, então pra mim não vira. Ele falou, mano, é no Instagram que a galera vai fazer dinheiro. E eu, de novo, duvidei. Tá ligado? De novo. De novo, eu duvidei, mano. Eu falei assim, eu falei, mano, para, Bixiga. Vai ser poder, velho. O Bixiga já, o Bixiga já colocava os bagulho da Eze no Instagram, velho. O Instagram nascendo. E o Bixiga enxergou esse bagulho, esse poder do Instagram, velho. Eu falei, ah, mano, como alguém vai ganhar dinheiro nessa merda, velho? Fora, depois disso, veio o Snapchat, que era como se fosse o... Isso. O TikTok. Não, 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 não. O Snapchat, ele só ficava... Não, você gravava uns vídeos em, tipo... Mas só ficava 24 horas. Só ficava 24 horas. Ah, é, só status, né? É, só... Isso, é como se fosse o Stories. É, só Stories. E aí o Facebook foi lá e comprou o Instagram, foi lá e comprou o Snapchat. E fez Stories no Instagram e no Facebook. Exato. E foi nessa hora que o Instagram, mano, decolou e engoliu o próprio Facebook. Você vê que doideira? O Instagram engoliu o Facebook, mano. É isso. E eu olhando assim, falando... É igual o Febrão. Febrão falou assim pra mim. Ô, negão, você vende os bagulhos do depósito como? Aí eu falei, ah, mano, eu criei um blog. O blog Baú da Juju. Aí ele falou, mas como você vende? Eu falei, ah, mano, eu anuncio lá no meu blog e as pessoas... Eu vou dando cartãozinho. Eu tinha cartãozinho, panfleto do blog, tá ligado? Pra vender os bagulhos que apareciam aqui no depósito. Ele falou, mano, que você não vende no Mercado Livre. Eu falei, mas onde é esse Mercado Livre? Porque do jeito que as pessoas falam, dá a impressão que é um lugar, né? Onde é esse Mercado Livre? Ele falou, não, mano, o Mercado Livre é um site que tem na internet. Você anuncia nesse site, paga uma comissão pros caras, tá ligado? Em relação ao preço que você vai pedir. E já era. Ele falou, mano, eu vendo minhas peças de computador tudo lá. Aí eu... Como assim você vende suas peças? Ele falou, mano, eu monto um computador da sucata. Eu escrevo que ele pega Orkut, que ele pega Facebook, que ele tem... Pega joguinho de Mega Drive, que o Febrão já manjava dos emuladores. Colocava os emuladores e vendia. Eu falei, mas você escreve assim mesmo? Pega Orkut? Ele falou, é. Porque a maioria das pessoas perguntam isso. Se pega Orkut. Tá ligado? Pra comprar o computador. Aí eu... Caralho, sério, Febrão? Ele falou sério, mano. Aí ele vendia. Aí foi quando eu fiz a minha primeira... Eu entrei no Mercado Livre e fiz minha primeira venda. Tanto que a minha conta, ela tem quase 10 anos, velho. Minha conta no Mercado Livre. Ela é muito antiga, mano. Aí quando eu comecei a vender assim também, mano. O senhor tem níveis no Mercado Livre? O senhor é que nível lá? Ah, mano. Nem sei, mano. Porque eu já tinha feito... Sei lá. Eu já tinha feito 2 mil vendas. Ah, já tinha vendido de tudo lá na época que eu vendia direto mesmo. Era que o senhor era um vendedor normal, não era nenhuma loja. É, não era. Era vendedor normal, velho. É porque uma loja de 2 mil vendas é pouco. É pouco. Uma loja... Será que é um cara que não trabalha com o negócio? Essa caixinha de som que eu comprei, o cara já tinha vendido 2 mil dela. Só desse anúncio, tá ligado? Fora os outros anúncios dele. Eu olhei assim e falei, caralho, mano. Vendeu 2 mil caixinhas. Tá ligado? É coisa pra caralho, mano. Não, mas isso daí vendeu na praia aí, mano. No final de ano que eu fui, vendeu pra caralho essas caixinhas. E os angolanos. Os angolanos estavam passando cacete com as caixinhas toda hora. E um dia eles devem ter vendido umas 50 dessas vezes. O Lucas tá falando pra falar sobre o caso da Americanas. O que aconteceu, Adoro? Americanas é o seguinte, ó. Tem as lojas americanas. Aí parece que eles estão com uma dívida de 20 bilhões. Parece que eles tinham contratado um novo cara lá. A Americanas vale 20 bilhões? Então, aí é que tá o tal negócio. Aí é que tá o... Não vale? Aí é que tá o problema. Que parece que a dívida é maior do que o que vale... A Americanas. A Americanas, é. É praticamente a falência. Imagina isso. Aí parece que as empresas que estavam fazendo auditoria, não estavam fazendo direito, aí... Não estavam fazendo direito, estavam fazendo vista grossa. Como que foi essa auditoria? Parece que eles tinham contratado um CEO aí, que era um cara fodão aí do mercado, tá ligado? Aí o cara entrou lá, quando ele viu o rombo, ele falou... Então, irmão, tô fora, hein? Valeu, 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 mas não vou segurar essa bucha aí, não. Mas é assim, quando você vai comprar a ação, você tem que saber a saúde da empresa, né? Só que aí foi omitido que a empresa tava devendo e tal, e o nego comprando a ação, achando que ela tava... Compraram muito agora, mas parece que ela tava aparecendo no BBB, né? Também tem isso. E as ações dela devem ter subido muito. E ela caiu mais de 90%, tá ligado? As ações teve queda de 90%. A ação ter queda de 90%, mano, vamos supor que cada ação valia 100 reais, do nada virou 10. Do nada ela tá valendo 10, tá ligado? Imagina, você ter mil reais em ações e de repente você só ter 100. Tá ligado? De repente você olhar assim e falar, caralho, só tenho 100. É, agora que a dívida é maior do que a própria loja, a pessoa colocar o dinheiro, mas não dá não, vai a falência. Então, aí é que tá, né, mano? Porque muita gente também vai aproveitar agora pra comprar. Vai apostar, né? Aí não é mais compra, aí aposta, né, Jamal? É, aposta, aposta. Aí aposta. E é uma aposta pra perder, hein, porque é falência, falência não... Então, aí é que tá, né, mano? Os caras vão fazer... Ah, então eu também acho, mano. Muito grande, mano. Eles são muito grandes, mano. Quando você é muito grande, muito grande... Tem sempre um cambalacho pra te ajudar. Tem sempre um cambalacho pra te ajudar. Olha a Magazine Luiza aí, que todo mundo tava zoando ano passado, falando, e aí, acabou, acabou, e tá aí, ó. Tá aí. Você entra no shopping, ainda tem loja. Você entra no shopping, ainda tem loja, então... Lembra como é que eu peguei a TV na promoção lá? Uhum. Uxi, quando eu peguei a fila pra retirar, tava mó fila, era um monte de gente pegando... Ou seja, tem uma pá de gente comprando. Tem uma pá de gente comprando. Tem uma pá de gente comprando. E esses caras ganham muito no seguinte, mano. Tá ligado? É bom que faz o pessoal que tá meio dormindo acordar. Então, o cara já... O cara tá assistindo da TV dele, ele já toma um susto achando que é a televisão dele. Tá ligado? Ele já toma um susto achando que é a televisão dele. Então, vamos investir na Americanas, pai. Eu também acho isso aí, mano. Que eles são grandes, mas... Eu tava vendo... Eu tava vendo uma galera também descascar a Magazine Luiza. Ah, Magazine Luiza acabou e tal. Porque grandes negócios te levam a grandes contatos, mano. E quando você tem grandes contatos, é difícil. Você fala, só você, mano. Tá ruim mesmo, mano. O Adriano lembrou aqui, ó. Ricardo Eletro era gigante e quebrou. Aí eu já não sei dizer, né, mano. Não tinha Ricardo Eletro aqui em São Paulo, né. Ricardo Eletro era mais nordeste, né. É igual a do Zema lá aqui. O Zema parece que tem uma loja assim, nesses esquemas aí também. Obrigado, mano. Eu tava valendo a... 2,85. Ah, são? É, eu vi hoje. Tava valendo 2,85. Você só deu 100 reais, eu peguei... O 2 reais... Não, 2 reais e 80 centavos. Se você pegar 285 reais, eu tenho 100 ações. Isso. E se as ações dela subiram, dá pra 2 mil... Se for pra 5 contos, você dobrou a grana. Se for pra 5 contos, você dobrou a grana. 2.200 reais, pai. Ah, vou botar 2.200 reais numa empresa que tá morrendo. Eu botaria. Ah, você. Você que não tem família. Você que não tem filho, não tem conta... Você que não tem filha, pai, não é porra nenhuma, pai. Ah, não é não. Mano, caralho, mano. Dois contos pra mim, dois contos pra mim, dois contos pra mim, significa o meu aluguel e mais o condomínio. Mano, dois contos... É, exatamente 2 mil reais. É mais porra nenhuma, pai. Exatamente 2 mil reais. Por que você não mete esse migué? Migué do quê? Exatamente 2 mil reais. Não é mais dois contos, você não é mais dois contos. É dois contos. Ah, caralho, dois mil. Dois mil. Mas não é a mesma coisa, mano. É que, mano, você vê aqui, parece um mendigo de Valdo, tá ligado? É. Não, eu tô pensando aqui já que eu vou comprar uma... Dois contos. Eu vou comprar uma soção americana. Hã? Americanas. Americanas? Quantos eu tenho dinheiro hoje? Vou comprar... Vou apostar... É... Até o final desse mês, eu vou ter... Vixe, contou com o final do mês é porque tá duro. É, porque tá duro. Tem nada. Tem nada. Contou até o final do mês é porque já gastou. Já fez as contas do que tá devendo, tá ligado? É. Pagando aquilo ali. Ele fez a conta de quanto eu vou receber e não do que eu tenho. Não a conta do que eu tenho, do quanto eu vou receber. Tá bom, o que eu tenho agora, eu tenho 700 reais. O que eu vou ter, eu vou ter... Eu vou ter 1.100 reais. E aí você bota esse dinheiro em lojas americanas. Vamos supor, coloquei 1.100 reais nas lojas americanas. Hã? Eu tenho certeza, pai, eu tenho certeza. Escreve aqui no meu painel, cara, do... Anteontem os cara tava com 90% a mais em cima do valor de mercado, tendo certeza também. No canal do Negão, meu pai não é o cara que prevê as coisas, eu também vou prever aqui, ó. Eu tô dizendo pra vocês... O Adriano falou pra você pegar esse dinheiro e cortar o cabelo. Calma. Eu vou... Eu vou... Eles vão... Você vai colocar o dinheiro lá, eles vão abaixar. Eu tenho certeza que vai abaixar. Vai abaixar menos ainda. Vai ficar, tipo, muito ruim. Vai ficar 1,90. Escuta o que eu tô dizendo. Vai abaixar e você vai falar, caramba, pique besteira, eu vou tirar meu dinheiro. Não tira. Não tira porque vai subir. Vai subir no... E quanto de dinheiro você tem em cima das lojas americanas? Eu queria ver se você tivesse um barão de... O senhor deixaria ele comprar um barão? Um barão de lojas americanas, aí do nada você olha e não tem mais um barão. Você tem 100 reais. E que perdeu 90% do valor. Mas tem 100 reais, pai. Eles vão ficar com menos... Não, não, não. Você não tá entendendo. Você tá olhando pela ótica de quem não investiu em lojas americanas e agora vai comprar de uma empresa quase quebrada, baratinho. Isso. Mas eu quero que você olhe pela ótica do cara que tinha bastante grana achando que o bagulho tava bom. Tô dizendo do... Imagina que você tinha 20 mil reais de ações da lojas americanas. Sabe quanto você tem hoje? Hoje você tem 2 mil. É essa pancada, tá ligado? Pra você entender a pancada. Você colocaria, Jamão? Colocaria... Não, eu colocaria com toda certeza. Só deixa o Jamão colocar, pai? Em vez de jata baixa. Então deixa o Jamão comprar do dinheiro. O dinheiro é dele? Eu colocaria com toda certeza do mundo. Então você vai receber, você vai colocar agora? Vou. Eu vou colocar nas lojas. A 2,85 você vai comprar o quê? 100, 200, 300 ações. 300 e alguma coisa. 300 ações. 300 ações da lojas americanas. É. Engraçado é se amanhã ele acorda e tá 2,50. Aí depois de amanhã tá 2 reais. Você vai esperar o quê? Eu vou esperar pelo menos... Eu quero ver se tiver 10 reais. As coisas que você tem que esperar pra pensar em pôr dinheiro nas lojas americanas é... Quem vai ser o novo CEO das lojas americanas, tá ligado? Como andam os investimentos deles em cima de... Qual plano... Porque a empresa vai ter que apresentar um plano. Ou então ela vai começar a ser enrabada de todo tipo. De todo lado. Ela tem que apresentar um plano futuro pra ela, em cima desse plano futuro. Agora ela já tá provavelmente no Big Brother? Será que já tá? Tá, né? É um dos patrocinadores do Big Brother. O Big Brother vai dar uma alavancada nela e ela vai ter que apresentar um belo de um plano pra poder valer alguma coisa. Isso, aí vamos supor. Vamos ver Magazine Luiza. No final do Big Brother, as ações dela... Não, não vai ser o Big Brother. Vai estar valendo... Lógico que vai ser o Big Brother. Calma, também vai ser o Big Brother. Mas o Big Brother vai subir só. Não é o Big Brother que vai fazer ela subir. Vai subir só um pouquinho. Não é o Big Brother. Vai subir coisa muito pequena. O que vai subir vai ser ela... O que faz ela subir... Ó, Magazine Luiza hoje tá valendo 3,19, ó. Até outro dia, ó. Até outro dia eu tava valendo aqui 2,76, ó. Cadê até... Ih, já que ele tá mostrando hoje. O senhor lembra que não tava valendo antes? Hã? Não, ele tá mostrando... Ele tá mostrando... Aqui, ó. Americanas. Antes. Ação... Calma aí. Ação... Americana. Ó, hoje... Hoje a ação... Vamos, Google. É pra hoje essa infelicidade aí. Aqui, ó. Há um dia atrás, ó. Há um dia atrás... A ação tava valendo... Hoje ela tá valendo... 2,44, ó. Agora, 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 ó. Às 18... Às 19... Fechou o pregão. Às 18 horas, às 2,76. Ontem, ontem, ó. Um dia atrás, ó. Ai, caralho. Mostra aqui o gráfico. É 10 reais. Ah, não. É que ela travou aqui, ó. Ela travou aqui. 10 reais. Não, aqui é a hora, tonto. Aqui é a hora. Ela começou a baixar e ela baixou aqui, mano. Eu tô querendo ver aqui. Ele não tá mostrando, mano. Ó, 5 dias atrás. Deixa eu botar 5 dias atrás aqui, ó. Ela tava valendo 11, ó. 11, 11,60. Aí, ó. Agora, ela tá valendo 2 e alguma coisa, mano. Mano, confia em mim, pai. Eu vou... Ó, como supor... Eu não confio em você, não. Eu não vou pôr meu dinheiro nessa merda. Eu quero ver. Eu vou colocar no meu dinheiro. Aqui, ó. Vocês podem estar falando aqui. Pode ser uma coisa de momento? Porque eu sei que depois eu vou pensar mais nisso. Falando sério agora. Eu vou colocar esse dinheiro. Eu sei que não vai subir. Nossa, e ela deu uma subida da hora, ó. Ela tava... O mês passado, ela tava valendo 8. Aí, ó. Aí, depois, ela subiu. Pra 11 e pouco. E agora, ela caiu que nem um meteoro. Não, eu não tô contando. Que nem um meteoro. Eu não tô contando que ela vai subir pra caramba. Eu só tô contando que ela vai subir até a metade. Quando eu não conseguir as pernas. Porque a minha meta não é ficar rico com as lojas americanas. Minha meta é, pelo menos, manter o meu dinheiro. O cara que investe dinheiro e acha que vai ficar rico já é um idiota. Não, não tô dizendo. Porque eu tô pensando que ela, do nada, ela vai subir pra 10 reais. Você tá querendo tradear em cima das lojas americanas. Isso, exatamente isso. Eu tô tentando... Eu não sei nem se você consegue comprar. Porque ela ficou... As ações dela foram travadas. Você ainda tem essa também. Hoje, as ações dela tinham sido travadas. Era umas 10 e pouco. Eu tava ouvindo o cara de... Não, você fica rico investindo dinheiro? Não. Não assim, em ações. Em qualquer outra coisa, sim, né, cara? Em ações. Ações é pra você guardar... Você não perder dinheiro. Esse é o barato das ações. Você achar que você vai ficar rico investindo em ações... Agora que ela tá mais embaixo... Obrigado. Não tem como ela descer mais. Descer não... Não tem como ela descer mais? Lógico que tem, cara. Não tem como ela descer mais, mas... Uma hora não vai subir, pai. Só se ela vai em Valência e perdeu meu dinheiro. É, então você tá apostando. Aí você vai fazer... Aí o nome do que você tá fazendo é aposta. Tá ligado? Você investir em ação é muito mais do que isso. Você tem que saber qual é que é do próximo CEO. Quem vai ser o próximo CEO. Qual que são os planos que ele tem pra poder fazer a empresa sair do buraco. Tá ligado? É assim que você investe. Vai investir nessa de... O cara tem informação... Diz da informação privilegiada, né? É, mano. Quando ele sabe que ações vai subir e descer antes, ele vai colocar o dinheiro. Eu... Eu... Assim, é uma aposta, mas eu nem investi. É, então vai lá. Vai com Deus. Depois eu vou ligar pro Vitorinho e vou perguntar pra ele ser uma boa ideia. É. O Vitorinho deve estar pensando igual eu. O Vitorinho vai falar assim... Você chamou o vídeo pra dar uma vida do Vitorinho? Já, descolei pra ele já. Ele pegou? Leite presente de Natal pra ele. O Vitor vai me entender. Leite presente de Natal pra ele. Tá ligado? É bom, cara. Tem que aprender os bagulhos, mano. Deu o melhor presente que tem. Deu um curso pra ele. O cara aqui quer jogar GTA e tem no notebook. É esse cara que o senhor deu o curso? No notebook é foda, hein, mano. No notebook é doído. Não, vou entrar numa sala, Cusão. Vou entrar numa sala que já aprendeu os bagulhos. É no PC, cara. Ele vai comprar o GTA? Já comprou. 60 e poucos ele pagou. Ah, pagou baratinho. 60? 60? Jogou baratinho. Não, dava pra ele ter pegado na Epic Games em outro lugar pra ter pagado 30. Ô, o Vitor vacilou. Caralho, ó. É. Você viu, mano? Não, de Steam, Epic Games, eu não entendo, né? O Jamal só joga por esses bagulhos. O Jamal, compartilha a Xbox Live, né? Ele demorou. Eu falei, mano, assiste o vídeo desse cara aqui, que ele vai explicar como que compartilha, né, mano? O cara aqui, ele fala que... É bem óbvio, né, como ele vai compartilhar. Aí ele colocou o fone. Aí eu falei, mano, vamos ver se ele vai assistir o vídeo. Pai, ele colocou o celular dele aqui e o jogo tava aqui, né? Eu, na frente dele, ele tava assim, pai, ó. Eu virei as costas e só fiquei olhando ele, tá ligado? Fiquei que fui embora. Mano, esse é arrombado eu não fiz isso daqui, ó. E esqueceu o vídeo. Aí eu botei o vídeo rolando. O Jamal, o que você tem que fazer pra compartilhar? Ele já sei fazer isso daí, mano. O pior é que ele sabia mesmo fazer. O Bruno falou pra você ver a DM dele lá no Insta. Quem? Tá ligado? O Bruno. O Bruno Agri... Não, mas quem... A Lariga. DM de quem? O Bruno Talarica e a Larica, sei lá como ele falou. Não, mas a DM de quem? É, pai. Do Kaique. E como que você sabe? Porque ele escreveu ali, ó. Ah, tá. Negão, fala pro Kaique ver minha DM no Insta. Agora? Perguntou se é agora. Sei lá, mano. Se é agora, se é... Não, ele pode escrever no chat, né? Sei lá, se é agora, se é mais tarde, em algum momento da sua vida aí... Eu quebra a TV do pai pra ele usar o seu fico 55 polegado. Tá ligado? Vou falar uma parada pra vocês aqui. Tá ligado? Aproveitar que tem muitos jovens. Aproveitar? Aproveitar que tem muitos jovens aqui. Porque, assim... Aconteceu uma parada no Brasil. Domingo. Eu não sou muito fã de falar de política. Aqui não sou seu pai, mas eu gosto da... Do ensinamento, né, mano? Do ensinamento que... Eu ensino o bagulho. Se entrar 10%, que nem as americanas agora, né? Que perdeu 90%. Se entrar 10% na sua cabeça, você já tá no lucro. Você tá ligado? Comportamento de manada. Tá ligado? O que é o comportamento de manada, mano? O comportamento de manada é quando você perde o seu senso de o que é certo e o que é errado. Porque você tá vendo o coletivo, todas aquelas pessoas começarem a fazer uma coisa. Você acha que você tem que fazer aquela coisa também, porque aquela coisa parece muito certa. Domingo passado, a gente teve o nosso Capitólio Tupiniquim, né? Assim que eu gosto de falar. O Capitólio Tupiniquim. Que foi a invasão do Congresso, certo? A galera invadiu o Congresso, querendo reivindicar e pá, não sei o quê. E aí acabaram todo mundo quebrando a coisa. A galera tava em frente aos quartéis, a Mocota, porque a galera não aceitava o governo que tinha trocado, certo? Onde entra o comportamento de manada, mano? Tá ligado? O que que acontece? O problema do comportamento de manada é o que eu sempre falo que é o seguinte, mano. Você perde o seu senso de... Eu sei que tá certo uma determinada coisa, mas tem tanta gente falando que aquela coisa tá errada que eu acabo achando que aquela coisa tá certa. E aí você tem um monte de influenciadores que falam não, tem que fazer mesmo, porque isso, porque aquilo. Só pra vocês terem uma noção, tá ligado? Eu sou um influenciador também, eu sou comentarista de política. E desde o dia da eleição, eu tô falando... Quando eu falo desde o dia da eleição... Mas você não vai falar muito de política, mano. Não, 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 mas o pessoal tem que entender, ó. Não, mas simplifica sem falar de política, mano. Não dá pra simplificar sem falar de política. O bagulho aconteceu em cima da política, tá ligado? No dia da eleição, no dia da eleição, quando deu ali, ó, nessa tela que vocês estão vendo piscando aqui, que deu que o Lula tinha ganho, eu fiz um vídeo falando, ó, gente, perdemos. Por quê? Porque eu tinha votado no Bolsonaro, eu tava do lado do Bolsonaro. Perdemos, tá ligado? O que a gente tem que fazer agora é montar uma boa posição, dar dois passos pra trás, ver onde errou, pra não errar de novo, tá ligado? O conselho que, sei lá, um técnico de futebol teria dado pro seu time, não é? Não seria um conselho assim, tá ligado? Ó, vamos prestar atenção onde a gente errou e tal, não sei o quê. Aí o bando de playboy não aceitou a derrota, foi pra frente dos quartéis. Não, tinha pobre também, mano, eu vejo um monte de pobre que... Ah, o pobre não foi pra... Tá ligado, deixa eu falar o bagulho, mano. Aí, tipo, foi a galera pra lá, pra frente dos quartéis, porque eles achavam que o exército ia fazer alguma coisa. Eu sempre disse que o exército não faria nada, tá ligado? Por quê? Porque eu vi o que aconteceu na pandemia e não vi os caras se coçar pra nada. Ou seja, se na pandemia, que foi tipo assim, mano, eu tenho 43 anos de idade, foi o momento em que eu vi o Brasil mais derrotado, foi justamente na pandemia, onde, mano, certas liberdades foram tiradas e tal, e os caras não se coçaram pra nada. Mas no mundo inteiro aconteceu isso. Então eles não iriam fazer nada agora. Mas no mundo inteiro aconteceu aqui no país. Não, mano, pau no cu do mundo, eu tô preocupado com o cu. Não, o exército não pode fazer nada se no mundo inteiro tá acontecendo. Não, mas... Não é uma coisa que tá acontecendo no Brasil. Cada país, cada país tem a sua soberania. Quando o pessoal aqui começa a passar das estribeiras e os caras não fazem nada, significa que eles não vão fazer nada em hipótese nenhuma, porque esse é um momento muito grave. Às vezes tem gente que fala assim, ah, mas no tempo da de um exército tinha que ter intervido, no tempo de não sei quem... Não, irmão. O tempo grave nosso foi na pandemia. As pessoas começaram a se influenciar pelos influenciadores, começaram a ficar nas suas bolhas, que não queriam sair nas suas bolhas, acharam que o Brasil inteiro estava do lado delas nessa questão. Como foi provado, não está. A lição, mano, é a seguinte, tá ligado? Toma muito cuidado, mano. E quando eu falo toma muito cuidado, eu tô falando tipo assim, mano, às vezes você tá no busão, por exemplo. No busão, aí sei lá, aí o busão quebrou, ou o motorista deu uma freada muito forte, aí um reclamou, outro reclamou, outro reclamou, vai te dar uma puta vontade de xingar o motorista e você tá lá no fundo, você nem sabe porque ele freou, mano. Às vezes ele freou pra não matar uma pessoa que do nada entrou na frente dele, tá ligado? Do nada. Enquanto, ó, quem pega busão, tá ligado, mano? Quantas vezes você não viu o cara dar um freio de você falar assim, pô, o Barbeirão, não sei o quê, pá? Mas, mano, o cara evitou de matar alguém. O cara evitou de encaçapar um carro que tinha alguém. Mas aí você viu, o primeiro xingou, o segundo xingou, o terceiro xingou, o quarto xingou, te dá uma vontade, te dá uma vontade de xingar também. Você tá lá no estádio, mano. Você tá lá no estádio de futebol, aí tá saindo do estádio, pá. Aí você tá saindo. Você e mais 30 caras, você é da paz, mano. Você tá indo de boa pra sua casa e tal. Aí você vê os caras querem brigar com outra torcida lá, mas você tá em 30 aqui, contra 30 lá. Aí você olha e você fala, pô, eu aguento. Tá ligado? Vai te dar vontade de querer tretar também, mano? Vai, mano. Vai te dar essa vontade, mano. Vai te dar essa vontade, não porque você é um cara mau, mas porque você tá vendo todo ao redor uma galera. Aí vai te dar a impressão de que o planeta está te autorizando aquilo. O planeta está te autorizando aquilo, tá ligado? E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso acontece em vários momentos, mano. Às vezes no trampo e o comportamento de manada, não precisa de 30 pessoas pra validar. Às vezes três, mano. Três pessoas, mano. Duas. Mas não é nem só com agressão. Às vezes é também você colocam os caras do trampo. Os caras do trampo te chamam pra sair. Dizem que, vamos fazer um rolê aí, você começou a andar com os caras. Aí você percebeu, tá em cinco. Os quatro fumam maconha. É. Aí os quatro tá fumando lá, queimando uns baseadão. Aí você fala, caralho, mano. Tá todo mundo fumando. Pô, deve ser da hora, mano. Deve ser da hora. Deve ser da hora, mano. Não é possível, os caras tão mó da hora. Tá ligado? Deve ser da hora. Tô na academia, mano. Tô vendo os malucos tudo grandão, mano. E eu tô fininho. Os caras tão tomando tudo isso, não, mano. Pô, mano. Tô fazendo tudo certinho. Tô assistindo o Muse. Tô passando no nutricionista. E eu não cresço, mano. Tô abdicando de comer os bagulho que eu gosto, mano. E eu não cresço, porque eu tô fazendo a minha dieta certinha. Comendo 300 ovos por dia e sei lá o quê, tá ligado? E eu não cresço. Aí tá o cara do seu lado, mano. Entrou junto com você. Quatro meses depois, esse maluco tá ao dobro do seu tamanho. Os caras tá... Não, pode ser nem nem com droga ou é isso. Até o começo do cigarro, velho. É, mano. Todo mundo tomando cigarro, velho. Os dias do skate day. Esse dia que o Jamal tá falando aqui, eu já contei aqui pra vocês, mano. Foi o dia que eu mostrei ali. Tive a oportunidade de mostrar pro meu filho ao vivo o comportamento de marrado. A questão é a seguinte, mano. Fica ligeiro, mano. Você sempre tem uma escolha. Fica ligeiro, mano. Você tem escolha, mano. Você tem escolha. Não, você tem uma escolha. Você tem escolha, mano. Ah, mas eu fumei porque... Puta, eu tava infundiado. Não, você fumou porque você quis. Não, você fumou porque você quis, mano. Fumou porque você quis. Não coloca a culpa nos outros. Ah, eu roubei aquilo ali, mano. Porque, tipo assim, andei com os moleques que estavam roubando também. Os moleques que estavam... Aí os moleques foram sair pra eu roubar e me chamaram. Eu tava precisando de dinheiro e também fui. Não, você foi porque você quis. E de cara limpa. É, e de cara limpa. E de cara limpa, tá ligado? Você tem uma arma na sua cabeça ou fuma esse bagulho ou vamos roubar se não eu te mato. Ninguém te ameaçou. Você foi porque você quis, cara. Você podia ter virado as costas e ter falado, não, não vou não, eu tô suado. Você entendeu, mano? Oh, oh, eu vivo. Eu vivo hoje do YouTube. O meu canal maior, tá ligado? Que é o canal do Negão, o canal do Lissandro Santana Oficial. É o Linha de Frente, é o que sustenta tudo isso aqui, mano. Tá ligado? Eu sou seu pai, a minha folga é remunerada. Faz uma grana aqui, mas não paga nem o Kaique, velho. Tá ligado? Os outros canais que eu tenho aí também não pagam nada. O que paga as contas é o meu canal maior. O que que qualquer outro influenciador e outros fizeram no meu lugar, nesse mesmo exemplo que eu dei aí, teria feito? Teria ficado todo dia aqui, mano, falando, oh, o exército vai fazer, o exército vai acontecer e não desiste, patriota isso e patriota aquilo e não sei o quê. Se eu tivesse feito isso, filhão, brincando por baixo, por baixo, do final da eleição até hoje, dia 12 do 1, tá ligado? Eu tinha feito brincando uns 100 mil reais, tá ligado? Só de Pix e Superchat. Facinho. Tô chutando baixo. Tá ligado? Tô chutando baixo. Eu tinha feito só do dia que terminou a eleição até hoje, dos 70 dias, se eu não me engano, 70, 80 dias até hoje, eu tinha feito uns 100 mil reais. Eu tinha feito trânsito, mano. Tá ligado? Mas, mano, aí como é que você dorme? Tá ligado? Como é que você dorme? Entendeu? Porque assim, mano, eu tive a sorte de ter pai e mãe que toda vez que eu tava prestes a sair da linha, tomei uma surra e voltei, tá ligado? Então, meu trem, quando tava pra descarrilhar, meu pai e minha mãe me jogou de volta, tá ligado? Eu podia ter ido no comportamento de manada de outros influenciadores e ter falado, mano, agora é hora de eu estourar. Estourar, vou estourar agora, tá ligado? Vou estourar. Filhão, não fiz, mano. Tá ligado? Só fiz o meu normal, mano. Teve gente que falou, a Jeane me segue no canal maior, ela tá ligada do que eu vou falar agora. Teve gente que me chamou de cuzão. Ah, negão, cê é mó cuzão, mano. Ah, negão, cê é mó traíra. Ah, negão, cê é traidor. Barbosa também tá na live, ele sabe porque ele já viu isso nos comentários. Ah, negão, você é o traidor. Você é isso, você é aquilo. Você tá com essas ideias nada a ver. Você tá com não sei o que, não sei o que lá. Ah, e eu sempre falava, mano, eu falava, mano, não tá certo esse bagulho, mano, tá ligado? Tô falando a real pra tu abrir na real pra cê, se você quer me escutar, escuta, você não quer, não escuta, tá ligado? Mano, tem um bagulho que eu não... Você quer me escutar, você quer me escutar, escuta, você não quer, não escuta, mano. Tem um bagulho que eu não vou esquecer. Mas eu tô dando a real aqui, mano. Era quando o seu tava na linha de frente, tá ligado? Meu pai tava na linha de frente. Aí quando ele ia pra linha de frente de quarta e sexta... Não, de sexta. De semana. Seria na semana. Era de semana, é. Era pra caralho, na semana. Aí, na mesa, é sempre assim, né? Um cara de esquerda, um cara que apresenta, um que não... Um centrão. Um centrão. E, às vezes, mais dois de direita, do outro lado, sabe? Aí meu pai tava do lado da direita, aí meu pai tava do lado da direita, só que ele pregou um bagulho que quem normalmente prega não é nem a esquerda, porque a esquerda não prega muito isso. Mas, às vezes, eles gostam de pegar essas pautas pra se crescer. É a pauta da construção de presídios. Isso. Eu sou a favor que se construam mais presídios. Por quê? Porque eu não acho certo o moleque que, sei lá, roubou, fez um... Mano, fez um roubinho pequeno. O moleque não é o homem, vai. Porque o moleque seria preso com... Na Febem. Na Febem, tá ligado? Mas você botar o cara que roubou, seja lá qualquer coisa, você colocar esse cara junto com o cara que é assassino. Você colocar esse cara junto com o cara que é sequestrador. Você colocar o cara que fez um assalto pequeno, tá ligado? Com o cara que assalta banco, tá ligado? Eu não consigo achar certo isso. Hoje isso acontece por quê? Porque você tem poucos presídios. Então a discussão era justamente essa. Só que, assim, por eu ser um cara mais à direita, se eu jogasse pra galera, qual que seria o certo? Eu falo assim, mano, é isso mesmo. Tem que tirar até uns presídios aí e intocar 50 negros onde cabe 2, tá ligado? Tanto que eu ainda falo assim, eu falo, mano, não tá certo você colocar 30 pessoas onde cabe 10, véi. Tá ligado? Você coloca 30 onde cabe 10, o que você tá fazendo? Esse cara vai sair. Não existe prisão perpétua no Brasil. Esse cara vai sair e ele vai sair com sangue no zóio. Ele vai ser obrigado a entrar pro partido, porque se ele não entrar, a vida dele vai ser um inferno maior do que o inferno que já vai ser, de estar lá dentro. E ele vai sair muito pior. Então eu sou a favor de construção de presídio por causa disso. Aí, mó galera, nesse dia, porque o Kaique clipou... Nesse dia eu tava clipando e tava ao vivo, né? E eu, às vezes, quando você clipa, você termina de clipar, você vê o chat, né? Quando meu pai terminou de falar isso daí, o chat inteiro, mano, tava escrevendo assim, mano, nossa, esse negão é um vendido, mano. Caramba, mano, não sei por que eu assisto esse negão, véi. Não, esse negão é de esquerda. Mano, se cabe... Negão, se tem 50 numa cela... É porque cabe 50. É porque cabe 50 ou 60. É porque cabe 50. Essa vida que os caras têm que levar mesmo, negão. Ele está lá por quê, negão? Porque eles vendeu doce ou porque eles roubou? Pois é. Aí, firmeza, os caras detonam o pai. Aí, os caras vai lá, invade o negócio e é preso num lugar e começa a filmar falando Olha como que deixa a gente aqui num lugar onde nem cabe a gente direito. Olha o que estão dando pra nós comer. Porque o que eles fez é crime, não é? De acordo com o último decreto que foi assinado, sim. É crime. E foi assinado pelo Bolsonaro. Olha que ironia do destino. Há dois anos atrás foi assinado. Eu tô falando coisa errada, não é? Foi assinado pelo Bolsonaro, tá ligado? Mas se você cometeu um crime, você é o quê? Um criminoso. É. Aí, você é um criminoso e agora você tá reclamando da cela da onde você falava que se cabia 50, tinha 50? Mas os caras nem ficam na cela, mano. Tá ligado? Aí, onde... Mas você vê a ironia do destino. Quando eu falei muito dessa história, eu fiquei puto com os influenciadores, mano. Tá ligado? Porque os caras, mano, os caras fomentou na cabeça dessa galera esse bagulho. Da mesma forma que o pessoal de esquerda também faz, mano. O pessoal de esquerda também faz esse bagulho, tá ligado? Isso é uma coisa que hoje tá ficando cada vez mais normal. A menina lá, mano, que a gente tava até comentando. A menina mal entrou no Big Brother, velho. Mal entrou. Ela ainda tá na tal da Casa de Vidro, lá no Zoológico Humano. E, tipo assim, mano, as páginas grandes de fofoca, tava descascando essa mina. E, tipo assim, tem uma galera que assiste aquilo e vai ficar influenciada. É que nem o Kaique também falou. Tipo assim, mano. Irmão, você já tá grande, tá ligado? Esse papo de eu me influenciei também, você tem que segurar seu B.O. Você tem que segurar o B.O. dos bagulho que você fala, tá ligado? Então é por isso que eu falo, mano. Eu falo que, às vezes, mano, na vida de vocês, vai aparecer uns bagulho assim que vocês vão falar, porra, mano, se o cara tá fazendo, eu vou fazer também, mano. Se o cara no meu trampo tá fazendo o corpo mole, eu vou fazer também. Se o outro tá no tal, eu vou acabar fazendo também. E aí, o que que acontece? Quando você vai nessa lógica, tá ligado? Você acaba deixando de lado a sua moral, mano. E aí você vai abrindo as pernas pra qualquer coisa, mano. Por isso que, assim, mano, financeiramente, vamos dizer assim, eu não deveria chegar e falar assim, gente, vocês estão errados, mano. Não faz isso e tal, não sei o quê. Por quê? Porque eu acabaria perdendo inscrito. Eu acabaria perdendo o pessoal que, mano, que estaria disposto a me fortalecer. Não, baixou, velho. Tá, baixou. Baixou, mas assim, mano, eu tô dormindo de boa, tá ligado? E hoje tem mó galera que assiste minha live e fala assim, carai, negão, daquela hora, daquela época, você já tava falando a pá, que o bagulho, pá, mano, e ninguém te, tá ligado? Ninguém te botou fé no bagulho que você tá falando. E o barato que você falou hoje casou certinho, mano. Quando o meu pai ia por ali na frente, ele falava na cara de todo mundo. Ele falava, mano, eu não concordo. Aí os caras que eram de direita olhavam pra cara dele e falavam, como não? Como não concorda, tá ligado? Pra quem te chamaram? Não concordo, é. Falaram, mano, eu não concordo com isso não, irmão. Eu não concordo porque isso tá errado, mano. Tá ligado? Não, teve um dia, teve um dia que eu fui, teve um dia que eu fui, o Kaique deu risada pra caralho desse dia, que foi um dia que, mano, nesse dia tava eu, eu acho que o Leonardo tava nesse dia também, eu, o Leonardo Grandini, eu acho que era Pietra, e tinha mais um que eu não lembro quem era, mano. Tá ligado? Aí o, 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 rolou um papo de, não, porque o Lula não foi, o Lula não sei o que, ele não é, não vai ser presidente, ele não vai subir a rampa, ele não sei o que, não sei o que lá. Aí quando o Ricardo falou, e aí, negão, o que que você acha disso? Eu falei assim, mano, deixa eu falar uma parada pra vocês, o Lula é o seu presidente. E acabou. E não tem negócio de Alexandre de Moraes, não, mano. Sabe quem bateu o martelo e disse que o Lula é seu presidente? Foi o Macron quando ligou pra ele. Foi o Biden quando ligou pra ele. Foi o presidente de Portugal, foi a Jacinda, lá da Nova Zelândia, que ligou pra ele. Foi o, foi o primeiro ministro da Alemanha, foi o primeiro ministro da Inglaterra. Foi o pessoal do Mundo Livre, não foi o Maduro, não foi o Xi Jinping, não foi o pessoal dos países que são, é, é, ditaduras. Ditaduras. Quando isso acontece, meu amigo, ou você tem um batom na cueca muito grande, ou acabou, irmão. E se acabou, é bola pra frente. Isso é bola pra frente. Aí o pessoal ficou olhando, não, e nesse dia o pessoal, pô, negão, você tá esquerdando e não sei o que. Eu falei, não tô esquerdando, eu tô te mostrando o mundo real. O mundo real é isso. E fazer, e não falar o mundo real. Se você é comunicador, e você não fala o que você pensa, o seu mundo real, pro cara que tá do outro lado da câmera, cara, você tá sendo, você tá sendo, como é que fala, você tá sendo desrespeitoso com a outra pessoa. Você tá desrespeitando essa pessoa que tá te assistindo. É igual hoje. Pra mim isso é falta de respeito, mano. Tá ligado? O pessoal da direita compartilhando que o Lula gastou mais no cartão comparativo. O pessoal da esquerda compartilhando que o Bolsonaro gastou não sei quantos no hotel. É. Aí chegou meu pai e só soltou a mais pura verdade e o mais... Tá todo mundo errado nessa porra. O raciocínio mais lógico do negócio. Vocês estão brigando por quem gastou mais? É. Tipo assim, para pra pensar, para você daqui e para você daqui. Os dois estão numa briga pra ver quem gastou mais. A Giane tá falando exatamente o que você tá falando, ó. A Giane falou, ó, tem um negócio que está me incomodando. A direita fica comparando os erros à esquerda. Precisamos encarar a realidade. Olha, é exatamente o que você tá falando, ó. É, os dois sentar e olhar e falar... É, os caras competindo. É, é. E o prêmio é de quem gastou menos. Aí fala, mano, o cara... Com seu dinheiro. O cara gastou milhão, irmão. Isso tá errado. Isso tá errado. Tá errado. Não, e os deputados... E os deputados, ao invés de chegar e falar assim, não, quer saber, nós vamos fazer um... Pô, esses caras gastou pra cá. Esses caras... Os caras tá de sacanagem. Nós vamos fazer um projeto aqui pra dar uma chacoalhada nesse bagulho aí, pra dar uma baixada. Não. Esses caras tá... Olha aqui, ó. Ó, o meu gastou mais. Ó, o meu gastou menos. O meu gastou mais. Mas se estivesse num lugar, tava louco pra gastar com o puto. Você entendeu, mano? Tá ligado? Eu tenho respeito, mano. Eu tenho respeito pela minha audiência, mano. É, mano. Tá ligado? Os bagulho que às vezes eu olho assim pra cá... Eu tenho respeito pela minha audiência. Eu acho que o certo, mano, é você ter respeito. Tem uma galera que já olha pra audiência como se fosse um bando de bicho. É. Tá ligado? É um bando de bicho. Tem um bando de bicho. E esses bichos vão pra onde eu mandar eles ir. Em certos pontos, funciona, velho. Tá ligado? Eu vejo uns influenciadores que diz, mano. Vai pra lá, o cara vai. Vai pra cá, o cara vem. Tá ligado? Eu não acho legal isso, mano. Ô, você quer ver um bagulho que eu acho muito foda, tá ligado? É eu trombar um inscrito na rua, irmão. Nunca trombei um inscrito na rua pro cara vir falar bosta pra mim. Inclusive o de esquerda, mano. Nunca, mano. Nunca. Ah, não. Pra não falar que é nunca. Foi uma vez que eu trombei um na pista de skate. Até que o cara falou que eu era um fascista. Tá ligado? Eu falei, sério mesmo que você acha que eu sou um fascista? Acho. Falei, então por que você me assiste? Ah, não. Porque tem uns negócios que você fala de skate que eu acho da hora. Eu falei, então, meu, é a coisa do psiquiatra, né? Tá ligado? É a coisa do... Não. Ele mente tanto que faz mal o coto que você fala de skate, mano. Tem uns negócios de skate lá, umas paradas que você faz com seus filhos lá que eu acho da hora. Eu falei, então, é a coisa do psiquiatra, né? Já pensou em um psiquiatra que você tem alguma coisa? Ah, é contigo, irmão. Não, ele falou, eu só não gosto que você não admite. Se eu admito que eu sou comunista, você tem que admitir que você é fascista. Eu falei, você é comunista aonde, caralho? Olha pra você, você é boy, mano. Por que o senhor não consegue brigar com as pessoas? Porque eu, mano, eu não treto com as pessoas porque eu falo a minha verdade. Então, quando o cara olha e vê que eu tô falando a minha verdade, tá ligado? O bagulho, e ele sabe que eu sei trocar ideia, aí já era, mano. Tá ligado? Falar nisso, eu tô pra ir de novo no Monark. Eu e o... Cara, mas você vai morar lá no Monark. Não, é que o Monark e as pessoas não querem ir no Monark. Aí ele é obrigado a repetir. Todo mês, ó. Aí ele repete. Uma vez por mês, o pai vai no Monark. As pessoas não querem ir no Monark, tá ligado? É, o Monark só tá falando... Eu e o Leonardo. Eu e o Leonardo. Eu queria eu e o Luíde, mas eu... O Luíde arregou. Não, não. O Luíde não... O cara, o Luíde não quer ir, mano. O Luíde arregou. O Luíde não tancou. Lembrando o pânico, o Ceará arregou. Na verdade, eu não sei, porque eu não cheguei a convidar ele. Eu só falei pra a mina do mar. Falei, ô, chama o Luíde aí. Chama o Luíde aí. Ah, chato pra caralho isso daí, mano. Tá bom, vai. Vamos explicar, vai. Vamos explicar. Vai, o Luíde, vai. Ah! 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 Chato, chato. Sabete que tu acha. Estava havendo uma discussão entre eu, Leonardo Grandini, tá ligado? E o Monark, lá no Monark Talks. Lá no Monark Talks. Aí no meio da conversa, que é uma conversa extensa, porque quando você tá no podcast, eu pelo menos não sou assim, eu não fico pensando no corte. Quer ver uma coisa que eu odeio? Eu tá assistindo um podcast e o cara fala assim, atenção galera do corte, nessa hora o cara me perde. Nessa hora eu já saio do podcast. Porque eu falo, ah, mano, daqui pra frente eu não acredito mais em você, tá ligado? Juro, já viu esses caras que é convidado? O cara fala assim, aí galera do corte, se prepara. Tava o pai, tava o Ricardo Ventura e o Petri, aí o Monark falou uma merda, mano, muito merdosa, aí o Petri olhou pra câmera e falou, alô Twitter, esse trecho tá sendo cancelado. Foi mesmo, o Petri falou desse jeito. Aí qual que foi a discussão, mano? A discussão, a minha discussão, mano, é em cima dos exageros, tá ligado? Os exageros. Ah, porque os caras playboy, playboy assim, tá ligado? Cara, gosta de falar, nem playboy, mano, mas militantão mesmo, militantão gosta de falar assim, ah, porque a periferia não tem mais dinheiro pra nada e os pretos pobres tão morrendo na rua e ninguém tem mais dinheiro e não sei o que e o pessoal. Aí eu, mano, eu moro na periferia, você não tá falando com um cara que não mora. Aí quando eu volto pra casa, atende tudo variedades, tem uma fila de 20 pessoas. O Extra, eu tenho que ficar 40 minutos na fila e tá abrindo, vira e mexe, tá inaugurando, como é que fala? Açougue. Aí eu falo assim, mano, se a coisa tá tão feia assim, por que tá inaugurando tanto açougue, tá inaugurando tanto comércio? Esse é o meu ponto de vista. O senhor não tava falando... Porque o cara que é militante, ele vai sempre... É a mesma coisa. É que frisaram a parte do açougue, mas o senhor não tava falando só de açougue. Só de açougue, eu tava falando de tudo. Da mesma forma que agora. Esses dias perguntaram, mandaram um superchat na live falando assim, negão, fala sobre o Lula, o Lula sumiu, tem 15 dias, mano. Que eu nem conto 15, eu conto 11, porque eu não conto os dias sábado e domingo. Pra mim, ele tem duas semanas agora, tá ligado? Aí, por exemplo, subiu o dólar, subiu o dólar, caiu a bolsa, certo? O que um outro influenciador no meu lugar faria? Falaram, e aí, tá vendo? Vocês fizeram o L, agora o dólar subiu e a bolsa caiu e não sei o quê, e é tudo culpa do Lula. Mas o Lula não fez porra nenhuma até agora. Você não tem um concreto que faça, você fala assim, ó, nossa, o Lula assinou isso aqui, foi uma cagada tão grande que o dólar subiu e a bolsa caiu. Isso é um movimento comum do mercado. Então, mano, é igual a, fechou a, fechou a, não é a Riachuelo, fechou a, não, não é assim, mano, fechou uma loja, fechou, fechou um, fechou duas empresas muito grandes, eu esqueci o nome das empresas agora. Aí o cara mandou um superchat pra mim e falou assim, negão, você vê o que aconteceu, você acha que isso daí já é culpa do Barba? Eu falei, não é, mano. 15 dias? O que que ele fez? Ele chegou lá e deu uma multa maior do que, não, pra mim o raciocínio, o raciocínio lógico é esse, o cara tem 15 dias de assumido, certo? Se você falasse assim pra mim, ó, e ele tem 15 dias quieto, ele não tem 15 dias de falar uma merda atrás da outra, onde você podia falar, ó, o mercado tá balançando por causa das merdas que ele tá falando. Não, ele falou muita merda na eleição, na eleição ele jogou, ele falou uns bagulho que balançou mesmo o mercado, mas agora, tá ligado? Ah, mas ele pôs o Haddad na economia. Tá, mas a gente tem que esperar o Haddad fazer merda, né, mano? A gente não pode antecipar a merda, porque senão o Haddad vai falar, ah, então quer dizer que isso vai dar merda? Não vou fazer assim, vou fazer diferente. Valeu o toque, hein? Valeu, valeu o salve aí. Valeu, rapaziada, que avisou que ia dar merda aí, tá ligado? Então, eu usei esse exemplo dos açougues no mesmo esquema, eu falo, mano, eu não jogo pros extremistas, se o cara joga pros extremistas, se o cara que foi lá e fez o corte pra me zoar, ele joga pros extremistas, mano, da hora, é a cara dele, tá ligado? É igual o cara que fez o corte também de eu falando que eu gostaria que o Jamal trabalhasse no McDonald's. Aí ele pega o trechinho e ele não entende o porquê. Foi ele mesmo ou não? Foi outro? Não, foi um outro cara, um outro... Não, aquele é pangarazão. Outro da Elé da Cuca também. Mas aquele eu acho... Não, mas eu não me estresso com o Luigi. E mó galera falou assim, carai negão, o Luigi te zoou, você devia fazer um vídeo zoando... Não, mano, o cara tem o esquema dele, deixa ele, eu não me senti ofendido com aquilo, tá ligado? Porque eu achei que foi legal o seguinte, mano, pelo menos alguém vai ter a curiosidade... Se não tiver também, se você não tem a curiosidade de ver o que o cara falou, pra ver o que ele falou além daquilo, pô, não sou a bunda também, eu não quero esse cara aqui assistindo, eu não sou seu pai, tá ligado? Mas a mesma coisa é no meu canal maior, velho. O cara perguntou pra mim, pô, negão, você acha que é por causa do Lula que isso tá acontecendo? Não é, irmão. Porque pra você poder botar... Por isso que eu falo pro pessoal, eu falo, gente, o Lula vai fazer merda, relaxa. Ele não é a primeira vez dele como presidente, ele já foi presidente por dois mandatos, teve a Dilma e ele tá chegando falando que vai fazer a mesma coisa. Então relaxa, irmão, ele vai fazer umas coisas que vai dar pra gente xingar ele. Mas agora, agora, não é culpa do cara, tá ligado? Não é culpa do cara, mano, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que ser sincero com o meu inscrito e falar assim, velho, isso é bom senso. O mesmo bom senso que eu uso quando o cara fala assim, ah, porque as pessoas estão na fila do osso, estão comendo osso nas periferias. Eu falo, pô, calma aí, irmão, tá ligado? Você tá... O Leonardo, eu vivia falando isso pra ele, que o Leonardo era cheio de falar isso no Linha de Frente. Aí eu falo, seu Leonardo, na moral, mano, para de falar esse bagulho que você ofende mó galera que mora na vila, irmão. Tá ligado? Você tá ofendendo a galera da vila, porque na vila, no final de semana, nós fazemos um churrasco, fio. E faz porque a gente trabalhou pra comprar esse bagulho, irmão. Tá ligado? No final de semana, a gente quer fazer um churrasco, quer reunir os camarada, quer jogar um fute no society lá e voltar, já pegar o rateio ali, né? Não, Kaique. Tá ligado? Pô, do jeito que esses caras pintam... Você não pode generalizar, mano. Você não pode generalizar o bagulho, mano. Você tem que ter bom senso, tá ligado? Só que os caras só tem bom senso quando é do lado deles. É a treta do cartão corporativo agora. Ah, é porque o Bolsonaro gastou isso e aquilo. Ah, é porque o Lula gastou isso e aquilo. E ninguém tá chegando e falando assim, ô gente, na moral, irmão, vocês acham justo mesmo, 30 milhões de cartão corporativo? Tipo, não é um pouquinho exagerado disso, não. 60 milhões o outro, não sei quantos milhões. Ah, porque o meu gastou menos. Não, irmão, só joga, tá ligado? Com a consciência, mano. Ah, mas o fulano lá te zoou no vídeo. Pô, deixa o cara, irmão, tá ligado? Ô, mano, eu tô na internet desde 2007, mano. Olha a minha cara de quem vai querer fazer videozinho, resposta. Tá ligado? Quando vocês veem escrito assim, respondendo fulano, isso é coisa do Kaique, ó. Que eu não respondo ninguém. Tem uns caras que comentam assim, falam, cara, aí toda hora o negão escreve respondendo fulano e ele não tá respondendo nada. É porque o bagulho dá mó views, mano. Porque o bagulho dá views. Dá views, já percebi isso. É, isso é coisa do Kaique, mano. Mas aí ele não responde, mano. Esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo, ó. Põe assim, ó. Respondendo Luíde. Pode botar depois, Arnaldo. Respondendo Luíde. É. Bota a foto dele. É. Respondi você, Luíde. Luíde. Agora que ele vai te zoar mesmo. Aí o Luíde vai fazer um vídeo respondendo a resposta da resposta da resposta do açougue. Não, a minha vontade era de colocar respondendo o pau no cu do Luíde. É, mas não pode. Mas não pode. O YouTube já encheu o saco. É. Tem que botar assim, ó. Respondendo Luíde. Tá ligado? Agora ele bota o meu dedo assim, ó. Sobre os açougues ou não? Sobre os açougues. É. Boa, 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 boa. Põe muito puto assim, ó. Um açougue atrás. Um açougue. É. Faz o L. Escreve na Thumbnail assim, ó. Faz o L. Faz o L. Faz o L aí, ó. Cadê a picanha? Cadê a picanha? Não, do pai, cadê a entrecorte? É, é, entrecorte. Não, tem que ser picanha. O senhor apontando o dedo na cara do Luíde e falando. Cadê a picanha? Não pode generalizar os bagulhos, mano. Tá ligado? Não pode generalizar os bagulhos, mano. Quando eu falei assim também, que nem o outro Kengo lá também. Ô, ô, olha só ele. Que pai é esse que quer que o filho... Se vacilar, eu sou teu pai, mano. Tá ligado? Dependendo de quem é a sua mãe. Se moscar, eu sou teu... Quantos anos você tem? Tá ligado? Dependendo de quantos anos você tem, mano. Do tamanho da lapada lá que a patroa tem. Se moscar, eu sou teu pai. Mas não vou pagar pensão, não. Tá ligado? Mas o bagulho é o seguinte, mano. Eu só... Eu tava falando um bagulho tão simples. Falando assim, mano. Eu trampei no McDonald's e eu ralei, velho. E é bom você dar essas raladas, velho. O Caíque ralou pra caralho junto comigo, trampando comigo. Jamal também. Porque isso dá, mano. Isso vai te abrir na mente. Você trampa com o povão, tá ligado? O cara... O pai que ele falou... Ô, Barça. Ele falou, ô, Barça. Esse cara, mano. É, mano. Olha as ideias que ele tá passando. Ah, nossa, nossa. Aqueles caras que falam assim, sabe, meu? Nossa, Barça. Nossa, meu. Um comunista de apartamento, meu. Nossa, meu. Você é louco. Barça, mano. O cara quer que ele trepe no... Não, mano. Não, o bagulho... Aí ele começou a puxar mão ficha do Mac. Mano, o McDonald's já foi processado disso e disso e disso por causa disso e disso e disso. É a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. O pessoal falou assim pra mim. Tá, negão. Mas e se o Barba fizer um bom governo? Um ano. Pá. Um ano. Ele fizer um bom governo. No final do ano... Tem um tweet meu marcado que eu ainda falei assim, ó. Clipa aí pra você ver se eu não falo. Se no final, no próximo ano o Barba fizer um bom governo, eu chego aqui e admito. Falo, ó. Isso daqui foi certo, ó. Isso daqui foi certo. Isso daqui foi errado. Como eu vou fazer? Como agora? Eu acabei de fazer isso. Eu fiz isso hoje. Eu fiz isso hoje. Saiu uma foto... O Lula se encontrou com o Tarcísio. Lula se encontrou com o Tarcísio. Tiraram uma foto assim, ó. Ó. Mão dada aqui, ó. Ó. Sorrisinho. Tá ligado? Não, imagina. Vestido. Os dois vestidos igual. Parecia festa junina. Os dois. Vestido igual. Ligaram pro outro, ó. Você vai do quê? Você vai do quê? Vou assim também. Vou te mandar uma foto no zap aí. Vou assim também. Os dois foram iguais. Tiraram a foto, se encontraram. Aí já tá os influenciadores de esquerda. Olha lá, olha lá. O fascista ou não sei o quê. Aí o de direita falando assim, aí, ó. Se reuniu com o ladrão e pá, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó. Gente, na moral, mano. É só o governador e o presidente. Acabou. E é a cara deles fazer isso. Engole as suas diferenças, enfia as suas diferenças no rabo, tá ligado? E se encontra. Porque assim, quem mora em São Paulo, quer que São Paulo continue a pampa. Quem mora no resto do Brasil, quer que São Paulo continue a pampa. Porque nós é o motor dessa merda, tá ligado? De país. Nós aqui, Minas e pá. Aqui a gente é o motor do bagulho, fio. Tá ligado? E nós quer que o bagulho continue a pampa. Então os dois têm que sentar e trocar ideia. E dane-se. Se um não vai com a cara do outro. Ai, eu não gosto do Lula. Ai, eu não gosto do fulano. Não gosto do Tarcísio. Senta nessa porra e conversa os dois. Ai, mas o Bolsonaro nada me cumprimentava. E aí, mano? E aí, irmão? Mano, essa fase... Caralho, mano. E eu ainda falei assim, mas essa fase, essa fase do... Da briguinha? Da briguinha acabou, nego. Acabou, mano. Acabou, nego. O amor venceu o ódio, mano. O amor venceu o ódio. E a picanha é metáfora. É isso, mano. Você tem que ter bom senso. Mas quando você joga pra galera, você engole o bom senso, pega a foto do Lula com o Tarcísio e fala, olha lá, vendido. Se vendeu, sorrisinho. As mensagens estão ali. Se vendeu, sorrisinho. E do outro lado tem um cara falando a mesma coisa. O cara mete o metaforando. Do outro... É, os caras mete... A expressão. A expressão, é... Não é de quem não queria fazer o sorriso, é de quem queria. Você é louco, irmão. Você é louco. Não pode ser assim, não. Tá ligado? E é isso. É isso. Respondendo o Luíde. Respondendo o Luíde. E os comunistas. E os comunistas. Boa. Respondendo o Luíde. E bota na tambinaia assim. Cadê a picanha? Faz o L agora. Faz o L. Cadê a picanha? Faz o L. Cadê a picanha? Você vai estar muito puto nesse time. Não, coloca assim. Muito puto. Não, não fala o quê. Você só coloca três pontinhos. É. Faz o. Faz o. Assim, ó. Tá ligado? É, cada uma, viu? Gente, deixa eu falar pra vocês aqui da PECS. PECS Tá Entregue, que é o serviço de entregas mais rápido aqui de São Paulo, certo? Então, se você tá afim aí de vender... Se você tá afim de vender, é óbvio que você tá afim de vender sua mercadoria, né? Tá afim de entregar a mercadoria que você vendeu. Contrata a PECS, que é os motocamilhão, tá ligado? Arroba a PECS Tá Entregue. Eu queria pedir pra você que, por favor, fosse lá no canal da PECS... Ou no canal, não. No Instagram da PECS, que é arroba a PECS Tá Entregue. Segue os caras lá. Aproveita e faz um comentário lá na última foto dele. Dá até um soluço agora. Faz um comentário lá que tá dando uma moral pra nós aí. Fechou? O link dele está fixado aqui no primeiro comentário do chat, mano. Vai lá. Fica aí, ó. Deixa eu ver um bagulho aqui, ó. Não, tá virado C. O Luídez... Ah, tinha que ser o Luídez. Tá falando... Tinha que ser um Luídez. Esse cara é rápido, hein, mano? É o Luídez. Tá ligado? O Luídez mandou um superchat, mas não é o mesmo Luídez, não. Salve, negão. O Mickey dos meninos está desligado. Não é, mano. É que é os dois cabaços. Tá certo aqui, ó. Tá ligado? Os dois cabaços têm que falar em cima do microfone. Que sei lá por que o microfone deles... É que depois do compressor ficou mais baixo. Fica um pouco mais baixo o microfone deles. Eles têm que falar um pouco mais perto. Tamo junto, pessoal. Até semana que vem. Um excelente final de semana pra geral aí. Demorou? É isso, é isso. É nóis. Ô, pessoal, postei vídeo lá no canal do Jamal, tá? É mesmo, hein? Ontem e hoje postei um vídeo lá, editei lá pra vocês. Tá colocando vídeo lá no canal do Jamal. Dá essa moral lá também, lá. Esse problema é o clipe todo dia, galera. É isso. Marcha nos progresso. É isso. Marcha nos progresso. É, vai... Eu também...